Sejam socorridas pelo Teu Espírito e pelo Teu poder, que a Tua mão poderosíssima, meu Pai, seja sobre os que Te buscam agora, pessoas que estão agora num hospital, num presídio, numa delegacia ou em casa, a camadas, quantas que agora estão me ouvindo, estão comigo agora orando dentro do automóvel. Ela está em espírito, meu Pai, de oração, mas dentro dela, meu Deus, há um aperto, há uma dor de uma perda, a dor da solidão, a dor do abandono. Meu Deus, que ela seja livre agora, que ela seja curada dessa dor na alma. Nós determinamos agora em o nome de Jesus, meu Pai, que ela seja agora atendida e socorrida pelo Teu Espírito. Eu consagro agora este copo com água e quando ela beber desta água, que ela receba, meu Deus, a saúde, a vida que ela precisa. Eu te peço, em nome de Jesus e todos os que creem, sejam agora abençoados no nome e para a glória do meu Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Você que me ouve pela Rádio Sociedade da Bahia, Deus te abençoe. Olha, sexta-feira nós teremos a grande corrente de libertação, de proteção. Você precisa de proteção? Então, pegue um pedaço de papel, escreva o seu nome, o nome da sua família e traga nesta sexta-feira, tanto aqui na Catedral ou na Universal mais perto de você. Avenida CM 4197, aqui próximo ao Shopping da Bahia. Aguardamos por todos. Até lá. Rádio Sociedade Jornada Esportiva Sociedade É emoção Se contei não, tá na sociedade, mano. Passando aqui para convidar a todos a acompanhar a estreia do Bahia no Brasileirão 2024. Será fora de casa, no Gigante da Beira Rio contra o Internacional. Neste sábado, a partir das cinco e meia da tarde, no AM setecentos e quarenta, no FM cento e dois vírgula cinco, no aplicativo Sociedade Play e no canal oficial no YouTube. Oferecimento Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Todo mundo sabe que a ITS Brasil é a melhor internet e tem os melhores planos residenciais e empresariais. ITS Brasil é a internet para você e sua empresa. São diversos planos, todos com estabilidade, segurança e velocidade. ITS, líder em fornecimento de internet. Contrate ITS Brasil ponto net ou ligue para setenta e um trinta e quatro zero dois zero oitocentos. ITS Brasil, excelência em internet. A sua Brasil Gás agora é Ultra Gás, com a mesma qualidade e a energia da Bahia! Vamos energizar! Ultra Gás tá aí com você pra somar! Acredita! Bora cozinhar! Tá no app, bora agilizar! Tá no agro, bora inovar! Ultra Gás tá aí com você pra somar! Energia! Energia! Ultra Gás tá aí com você pra somar! Ultra Gás, tomando energias! Se agarre na sua sorte, acredite nas possibilidades e se prepare, porque a premiação do Bahia da Sorte desta semana vai mudar a sua vida! Adquira o seu título do próximo domingo e concorra a cento e sessenta mil reais só no quarto prêmio! E tem dez mil reais do primeiro ao terceiro e mais quinze chances de ganhar mil reais no Giro da Sorte! Tudo isso por apenas cinco reais! Compre seu título no site aplicativo Oi, o ponto de revenda e ajude a Bahia da Sorte, custa pouco sonhar! Em virtude do horário de exibição da Voz do Brasil, lei treze mil seiscentos e quarenta e quatro, a sociedade exibirá o programa das nove às dez da noite, horário de Brasília. ZYC 357 FM 102,5 MHz, ZYH 446 AM 740 KHz, Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia no coração do baiano. Forte! Boa! Oferecimento Loja Online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Sete horas em ponto na Bahia. Análise do futebol com quem entende do assunto. Bate bola, você na cara do gol. Bate bola! Gol! A emoção do povo. É bom sentir de novo. Jalucas pra Caulim, Caulim recebeu, lá vai ele, tocou. É, Betão com certo espaço, meteu pra Tassiano, pera esquerda, que golaço! Gol! Que golaço! Gol! Bahia! É, do tricolor de aço, é do Bahia! Tassiano! Tassiano! Tassiano, camisa de número 26! O Bahia sai na frente da Arena Ponte Nova, é golaço de Yasuni Tassiano! O cara do time da temporada, o craque da galera no campeonato do Bahiano, muito útil para o time por conta dessa versatilidade! E foder de decisão, ele sempre tem, desde que chegou o Bahia! Tassiano, 16 pra grande, o Bahia tá na frente! É de aço, é de aço, é do tricolor de aço! Bahia! Tassiano, 1 a 0 Bahia, Manoel Messias! Agora sim, o Bahia coordenou bem o seu ataque, bola vinda do Concaoli para Everton Ribeiro, que acertou o passe! No meio, o cheiro de canhota, uma chicotada! Tassiano pegou forte! A bola foi para o fundo do gol do Wagner, que nada pude fazer! Tá no ar, tá no placar! Bahia! Tassiano desafoga o torcedor, tricolor e bota o Bahia! Bahia! Então, na frente, o Náutico 0, Fabrício! Bate bola! Bate bola! Bate bola com as principais notícias do futebol na Bahia, no Brasil e no mundo! E, claro, repercutindo a goleada tricolor! Não é que virou goleada? Bahia goleou! 3 a 0 pra cima da equipe do Náutico! Como se deu essa goleada? Aí a gente vai discutir, né? O que teve de positivo, o que teve de negativo! O fato é que, ao término do primeiro tempo, o torcedor vaiava a equipe do Bahia, que construiu seus gols na etapa final, consolidando 3 a 0 a classificação para as semifinais da Copa do Nordeste! Daqui a pouquinho a gente vai repercutir tudo o que aconteceu nessa partida! Mas já vamos também projetar os jogos do final de semana, as estreias de Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro! O Bahia encarando o Internacional no sábado e o Vitória encarando a equipe do Palmeiras no domingo! Bate bola de hoje com dois grandes craques! Manuel Messias, a lenda viva ou bem informado! Brenner Menezes, o nosso grande trovão! A mesa de efeitos do super craque Pedro Carvalho e no rack tem o nosso imperador Adriano Júnior! Você quer participar com a gente? Então vem cá! Cola com a gente, participa! Através do nosso canal oficial no YouTube, youtube.com.br, Rádio Sociedade da Bahia! Aproveita para ativar o sininho, compartilhar o nosso link, dar aquele like, fazer a sua inscrição, vem com a gente, participe também do chat e daqui a pouquinho vou mandar um alô para aquela galera que está com a gente lá também no chat do nosso canal oficial no YouTube! E tem também a já tradicionalíssima participação através do WhatsApp! WhatsApp Sociedade! 719-9656-1025! 9656-1025! WhatsApp na Rádio Sociedade da Bahia! 7 horas, 5 minutos, a gente pega já o Boa Noite com as primeiras do Tricolor de Aço! Já a repercussão da goleada, a classificação, o Tricolor para a próxima fase da Copa do Nordeste está na área ou bem informado! Boa noite, Maré! Boa noite, Fabrício! Boa noite, Brenner! Pedro Carvalho! Boa noite para você, Adriano Júnior! Você que está nas redes sociais e também pela MEFM! Percussão positiva depois de um jogo que o time chegou a ser baiado! Porque o Rogério Senna arriscou entrar com uma formação que não era considerada formação titular, mas deixou os titulares no banco! E na segunda etapa, quando alguns jogadores entraram, fizeram a diferença, Fabrício, em dois sentidos! Primeiro no sentido técnico, porque o nível técnico da equipe subiu! O Bahia, que estava sem encontrar o ferrolho para abrir a defesa do Náutico, encontrou a Everton Ribeiro essa chave e conseguiu individualmente as jogadas individuais, terminou ele abrindo, participando dos lances, o lance do Estupiá mesmo foi um lance onde ele participou bem, outro lance no gol do Jean Lucas, que o zagueiro deu uma participadazinha também quando o Everton Ribeiro ia tocar, o zagueiro tentou cortar e adiantou o passo para o Jean Lucas. O gol do primeiro gol, ele que dá o passo para o Tassiano. Ele dá o passo para o Tassiano e o Tassiano chega girando. Então, para você ver participação direta e indireta, nos três gols do Everton Ribeiro, o Estupiá definiu, fez um gol porque é um jogador matador, estava dentro da área, pegou ali de cara a cara na saúde, limpou o goleiro, o zagueiro não pôde levar no tranco o Estupiá, então você vê que o quarto zagueiro da equipe do Náutico, o Rafael Weiss, caiu de perna para cima, quando tentou trombar com o Estupiá, o Estupiá deu um pote físico avantajado, terminou levando vantagem. Então, era previsível, aí só a consciência do Rogério Sende que pode nos dizer, se esse perrengue que ele passou, eu suponho que ele passou, era previsível, porque depois que ele resolveu lançar a mão da cavalaria, o time do Bahia subiu assustadoramente e volta a repetir, não só pelo lado técnico, mas sim com os jogadores descansados, o Náutico já estava cansado porque recebia bombardeio, mesmo que às vezes um bombardeio estéreo, mas o Bahia estava mais em cima dele do que o Náutico em cima do Bahia, e aí então, essas peças que entraram terminaram definindo. O Rogério Sende falou e por que entrou com aquele time inicialmente. A gente tem que tentar pensar um pouco no sábado, nem tanto na terça, porque a terça já é consequência do que acontecer, mas nós jogamos domingo, um jogador a menos, alguns jogadores apresentaram um cansaço maior e nós tínhamos que correr algum risco, fazendo algumas trocas para preservar alguns jogadores que até entraram no segundo tempo, para que a gente pudesse ter um time melhor fisicamente para enfrentar a maratona, os jogos, o jogo de sábado com viagem, são 66 horas agora daqui até o próximo jogo, então nós fizemos escolhas sabendo de alguns riscos que correríamos, mas eram necessárias para ter um time, quem sabe numa condição boa contra o Internacional. Nos momentos de dificuldade do Bahia do jogo, a gente viu visivelmente no primeiro tempo, uma boa parte do segundo, a dificuldade que o Bahia tinha para finalizar. O Bahia trabalhava, trabalhava a bola, quando chegava perto de entrar na área, perto de penetrar na área, sempre tinha um corte, sempre havia uma penetração ou um passe errado. O técnico falou do jogo e também dessa dificuldade para que o time finalizasse. Eu acho que no primeiro tempo realmente nós tivemos a bola, é um jogo vistoso, bonito, mas nós não conseguimos atacar o espaço como atacamos no segundo tempo, né? Trabalhamos bola, no segundo tempo atacamos espaço. Jean Lucas faz bem isso, Biel faz bem isso, Tassiano faz bem isso, mas nós tivemos posse mais por ter no primeiro tempo. Nós trabalhamos muito a bola, tocamos, 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 mas depois de alguns toques você tem que atingir o espaço e no primeiro tempo nós não conseguimos realmente fazer isso, no segundo tempo acho que a gente melhorou, a gente conseguiu tanto com o Ademir, com o próprio Tassiano, né? O Oscar que entrou, enfim, conseguimos ter a bola atacando o espaço. Acho que a entrada do Caio também no segundo tempo ajuda para achar esses espaços também. Também eu acho que é normal porque o time adversário vem retrancado e descansado. Então ele corre muito mais e marca muito mais nos últimos 20, 30 minutos do jogo, a tendência é que os espaços também aconteçam um pouco mais. E aí o número maior de oportunidades. Mas no primeiro tempo faltou realmente conseguir tocar a bola e encontrar espaço para finalizar, concordo com você. Eu não vi hoje o número, não olhei, não sei se vocês têm o número, eu não vi. Não, eu também não vi o número de finalizações. Eu acho que no cômputo geral, nos 90 e tantos minutos, até finalizou bastante. Mas concordo que no primeiro tempo a gente transitou muita bola frente à área e não conseguiu um número de finalizações tão grande. Eu acho que vai dos adversários que vão melhorando também o seu condicionamento. No começo do ano a gente teve alguns adversários mais frágeis no início. A gente vinha de uma preparação de pré-temporada e com bastante volume, teve volume de jogo. Hoje a gente tem esse volume, mas realmente tem encontrado um pouco mais de dificuldade para concordo que a gente diminuiu um pouquinho o número de finalizações. Até no cômputo geral eu acho que aumentou bastante nos últimos 15, 20 minutos. Eu acho que aumentou bastante. Mas numa média de tempo, no primeiro tempo, a gente tem sofrido um pouco mais. Bom, agora você veja um exemplo, Fabrício. Pode ter sido que o destino tenha encontrado uma solução para que o Rogério Senna tenha um meio campo mais consistente. Você lembra que ele colocou o Juba no time e aí colocou o Rezende na sua verdadeira posição como volante. Colocou o Caio Alexandre e também o Jean Mota. O time passou a jogar com o meio campo mais fechado, com três jogadores, entre aspas, de marcação, porque o Jean Lucas e o Caio Alexandre são jogadores de uma criatividade fantástica. Então, eles marcam, estão ali na condição de volante, mas são dois caras que saem estupidamente para o jogo. Então, o Rezende estabilizou aquele cara que fica como anjo da guarda dos zagueiros, dando até liberdade ao Jean Lucas e também ao Caio Alexandre progredir. É tanto que os caras foram para frente, o Jean Lucas marcou o gol, o Caio Alexandre participou com o passe, e aí você veja que esse acaso, ou não sei se foi já propositalmente, o futuro é que vai nos dizer, pode ter encontrado a formação ideal de meio campo do Bahia. Com esses três, o Rezende, o Jean Lucas e o Caio Alexandre, e mais um meia, no caso aí ele teria que suprimir o Everton Ribeiro ou o Cauli. Ou até, quem sabe, avançar, mas você faria um ataque, por exemplo, o Cauli e o Tassiano com dois meias. Então, ele ficaria com dois jogadores que teriam mais liberdade para sair, para criar, e esses caras sabem, o Caio Alexandre e o Jean Lucas, sabem criar muito bem, mostraram isso no jogo de ontem. Então, quem sabe, para equipes mais difíceis do que o Náutico, e equipes que não vêm fechadas, mas de um poderio técnico maior, o Bahia tenha encontrado uma formação ideal de meio campo. Estou com você, Manuel, e digo mais, viu? Acho que é a solução, talvez, para que a gente tenha Everton Ribeiro e Cauli juntos. Lógico que quando o Bahia pegar equipes mais frágeis, isso aconteceu no início da temporada, é possível ter os dois e jogar em alto nível, com a intensidade mais próxima do ideal. Mas, em jogos do Campeonato Brasileiro, os dois no meio campo com Caio Alexandre e Jean Lucas, aquele meio campo que colocaram como dos sonhos até a nível nacional, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, a marcação do meio campo acaba ficando fragilizada. Quando você tem o Rezende, você deixa ele fragilizada e sobrecarregada. A Caio Alexandre e Jean Lucas, que são bons volantes, mas a principal característica é de construção e não de marcação. Quando você tem o Rezende, você acaba tendo esse cara da marcação e também um cara de construção. O Rezende já mostrou isso várias vezes, mas assim, com a principal função... Saída de bola da defesa até o meio campo. Muito boa, mas assim, na principal característica é a marcação e dando essa liberdade para Caio Alexandre construir e para o Jean Lucas não só construir, como pisar na área, como ele faz muito bem. Já tem cinco gols na temporada, Jean Lucas, pelo Bahia. É top 3, top 4 dos artilheiros do time. De tanto que ele consegue ser eficiente também no campo ofensivo. Então, e qual seria a solução para ter os dois? Rezende, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro. E já que o Biel não tem sido esse atleta da preferência do Rogério, embora eu ache que ele briga por titularidade pelas características que tem, o ataque poderia ser Cauli e Tassiano. Inclusive, ano passado, durante a Série A, em muitos jogos, o Cauli foi esse segundo atacante. E foi muito bem. Teve até destaque. Contra o Corinthians, por exemplo, ele jogou nessa função. Eu só acho, Fabrício, que o Bahia perde profundidade, sabe por quê? Porque se ele não jogar com o lateral esquerdo de ofício, se o Rezende vier para o meio de campo, ok. Mas o Sissinho é um lateral improvisado. Não, mas aí o Juba. É isso. Mas se for o Juba, ok. Não é isso, eu não vi qual a formatação de Caio. Para ter esse meio campo, já que você criou uma consistência ali com o Rezende, Caio Alexandre e Jean Lucas, o lateral esquerdo sendo o Juba. Os dois laterais têm que estar avançando. Exatamente. Para dar uma opção também de uns caras que vão no fundo, pela direita e pela esquerda. E para dar essa profundidade, que foi uma preocupação muito pertinente do Breno, porque o Biel dá essa profundidade, né? Total. Você não precisa ter um lateral tão agudo como é o Juba. O Biel também dá. Agora, se a gente imaginar que é importante o Bahia ter uma trinca de volantes que sabem construir, mas que também com a condição de marcação para jogos mais difíceis, alguém vai ter que ser sacrificado. Seria o Everton Ribeiro? Seria o Cauli? Ou seria o Biel colocando esse Cauli à frente junto com o Tassiano e tendo o Juba na lateral esquerda para não perder profundidade? Hoje, eu vejo que o Biel seria o sacrificado, né? Não parece ser. Até pelas preferências do Rogério. A preferência do Rogério durante o jogo. Até porque a gente viu que o Biel só jogou um Bavi. E mesmo assim, estando bem, tendo o jogador expulso, foi sacado. Ontem ele foi o primeiro sacrificado também. E saiu irritado, tá? E ontem ele saiu irritado. E aí é uma questão que o Rogério tem que gerenciar com o Biel. Porque aí se virar algo externo ruim, pode prejudicar não só o Biel, mas o elenco completo. E é um jogador extremamente importante. Tem característica, sim, que é aquele arrasto que ele consegue pela esquerda. No Bavi, por exemplo, ele estava muito bem até ser sacado. É um cara muito importante. E o que aconteceu com ele, fazendo aquele arrasto pela esquerda. Exatamente. E acho, viu, Breno, que não tendo o Everton, não tendo o Cauli, porque o campeonato é longo e vão acontecer uma série de situações. O Biel é o cara, nesse momento, para ser o titular. Sim. Agora, voltando para a questão da volância, eu acho que ontem a gente viu uma prévia do que a gente vai ver contra o Internacional. Porque o próprio Rogério já deixou claro que, ah, campeonato brasileiro, equipes mais qualificadas, a gente tem que reforçar o meio de campo e ter um jogador com poder de marcação maior. Então você entende que Rezende, Caio Alexandre e Lucas estão se desenhando para serem titulares juntos. Mas aí eu volto no início da temporada, por mais que a gente ainda tenha no início, já está no mês 4. Mas o próprio Rogério falou que ele não gosta do Rezende jogando de meia. De volante. É a melhor posição ontem, mais uma vez. Eu também acho. Ele falou que prefere o Rezende jogando de frente na lateral esquerda. Ok. É a opção dele. Mas aí, ele vai cair em contradição? Eu acredito que vai. Porque o Rezende, ontem a formação que ele colocou no segundo tempo, com o Rezende e Caio Alexandre, o Everton Ribeiro que entrou muito bem, mudou totalmente o ritmo do jogo. O Cauli estava um pouco abaixo, eu esperava que ele tirasse o Cauli e colocasse o Ademir. Só que o Cauli, mesmo quando ele está mal, ele tenta o tempo inteiro. Tinha um amigo meu, ele falou comigo e falou assim, velho, eu tirarei o Cauli. Eu falei, Cauli é um jogador que você não pode tirar. Porque do nada... Lembrando que o primeiro gol ele inicia a jogada. É, do nada. É ele, Everton, tá assim, velho. Do nada ele surge uma magia, ele mesmo em rendimento baixo. Mas aí é uma questão do Rogério Senna. Eu vou e volto sempre. Quando ele fala também da questão do elenco curto, que ele mesmo falou que gosta de trabalhar no elenco curto, eu volto nessa situação do Rezende. Se ele falou que não gosta do Rezende trabalhando no meio de campo, será que ele vai manter o Rezende no meio de campo? Eu acho que é a melhor posição. Eu acho que é a unanimidade em toda a torcida e também a gente aqui da bancada. É, e a gente está discutindo o que a gente acha como ideal, né? O Rogério pode ter um outro pensamento, o torcedor pode ter um outro pensamento. Mas eu acho que se o Bahia quiser ter consistência no meio-campo, pensando em adversários mais fortes, a ideia que a gente viu ontem na reta final do jogo com o Rezende, Caio Alexandre e Jean-Lucas, Rezende inclusive dando mais liberdade a Caio Alexandre e Jean-Lucas para essa criação, né? A gente enxerga como um cenário ideal para se enfrentar Palmeiras, Flamengo, Inter no Beira-Rio, como é o caso do jogo do próximo sábado. E aí você tendo o Juba na lateral esquerda para dar essa profundidade, Gilberto Santiarias também consegue dar profundidade pela direita. Mas é um Bahia que apesar do Rogério reclamar, tem opções. Tem boas opções para formatação, né? Seja... Para mudar teu esquema, se ele quiser. É, seja colocar dois extremos, né? Ele pode fazer assim muitas coisas, colocar três zagueiros, ele pode fazer muitas coisas com esse elenco tricolor. É o Bahia que vai iniciar a sua caminhada no Campeonato Brasileiro. São sete horas e vinte minutos, sete e vinte, né? Ontem o tricolor, né, para finalizar a análise aqui do jogo, teve muito volume no primeiro tempo em termos de posse de bola, mas não de oportunidades. É, um volume estéreo. É, o goleiro praticamente não trabalhou. E no fim, a defesa do Marcos Felipe condicionou também aquelas vaias, né? Porque, como se a melhor oportunidade tivesse sido a do Náutico, embora o Bandeira tenha marcado o impedimento, mas ficou aquele climão porque o Marcos Felipe teve que fazer uma defesaça. E só se enxergou o impedimento depois que o Bandeira subiu, né? Mas na hora que aconteceu o lance, estão no meu Deus. E a cabeçada foi fantástica ali do... Do bom zagueiro, Guilherme Matos, né? Bom zagueiro, cara. Ontem ele jogou bem pra caramba. E defensivamente ele tava muito bem até o momento que o Náutico começou a cansar. E aí no segundo tempo, com a entrada do Everton Ribeiro, o Náutico também cansa, o jogo deslancha, né? O Everton acha bem o Tassiano depois de uma tabela com o Cauli. Acha bem o... O estupiando o segundo gol naquele lance ali que ele vai tocar, mas o zagueiro acaba dando auxiliada, né? Mas a assistência acaba sendo pra eles. Foram duas no jogo e depois a participação mais indireta no terceiro gol com o passe para maiores do Caio Alexandre que achou o Jean-Lucas pra fazer 3x0. E um passe devasto. E o Caio Alexandre destacou uma fortaleza assim, jogando o segundo volante. Não, e ele no fim do jogo ele dá 3 dessa, né? Ele dá depois uma pro Ademir e depois uma pro Everton Ribeiro. Então assim, ele... A do Everton acha que se ele chuta de primeiro é gol. Só que ele foi dominar, não domina o zagueiro, conseguiu cortar. E assim, ele acha essa jogada com muita facilidade e na maioria das vezes o jogador tá em condição. Então a atuação que deixa a gente preocupado pelo primeiro tempo, mas anima pelo segundo tempo, não pelo volume talvez, porque ainda foi abaixo do que a gente imagina, mas pela qualidade dos atletas, né? A gente percebe que o Bahia tem atletas de muita qualidade, que podem resolver num jogo, num passe. E eu acho que isso vai ser muito importante na Série A do Campeonato Brasileiro. 7 horas e 22 minutos. Vamos então com os destaques do Vitória antes do trânsito. Tá na área com vieta e tudo agora. O trovão. Boa noite, seu Fabrício Coenão. Tô só vendo um comentário aqui do Elvaldo no nosso chat. Alô, Elvaldo. Ele fala, eu nunca ouvi o Rogério Senna dizer que não gosta de Rezende com o primeiro volante. Falei que ele não gosta. Ele falou que prefere o Rezende atuando como terceiro zagueiro ou na lateral esquerda. Mas vamos lá. Destaques do Vitória. Tem zagueiro saindo e zagueiro chegando. Tem a parceria com o Itabuno. O Fabio Motta vai detalhar um pouco e vou trazer mais informações sobre isso. Arbitragem FIFA para estrear no Brasileirão contra o Palmeiras. Ingressos esgotados. Se você não fez o check-in, se você não comprou, não comprará mais e acabou. Seis e meia no Barradão estará lotado. Lateral vai vir? Atacante vai vir? Lateral próximo. Atacante um pouco distante. Já a gente traz mais informações, Fabrício. Beleza. Já, já mais informações do Vitória. Sete horas, vinte e dois minutos. Agora informações do trânsito. Lucas Barbosa tá na área. Boa noite, Lucas. Sociedade. O trânsito em tempo real. Fala, Fabrício. Boa noite pra você, pra bancada e pro vinte Sociedade Notícias. Boa chegando agora da BR-324. A pista tá livre pra você que vem para Salvador. Mais cedo teve manifestação ali na Jaqueira do Carneiro. A manifestação já foi encerrada e o motorista já passa por esse trecho entre Simões Filho. E o acesso norte sem plantar dificuldade. Outra via já bem mais tranquila e expressa. Tava engarrafada até agora há pouco nesse instante da Compista Livre, ajudando você a sair da Cidade Baixa ou do Centro de Salvador e chegar à BR-324 ou Alcabula. Na Avenida Paralela, trânsito um pouco mais lento ali na passagem pelo Imbuí. Dá pra você encarar essa retenção, já que nos demais trechos da Avenida a pista está livre. Corra e realize seu sonho. A Unime Lauro é referência na área da saúde. Temos Medicina, Odonto, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Físio e muito mais. 9-99-98-8655. Vem pra Unime. Contigo, Fabrício. Valeu, valeu, grande Lucas Barbosa. Ele volta em nossa programação. Sete horas, vinte e quatro minutos e a gente volta já. A resenha preferida do seu rádio. Bate bola, volta já. Sucessos de sábado. Uma companhia pra lá de alto astral. Se é sucesso, toca aqui. Todos os sábados, às nove da manhã. Oferecimento, Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Eu tô com você, ói, conectado. Hoje um dia, tão facinho. Chega aí pra ver. Clica no portal e olha só. Agora vai ficar tudo bem melhor. Agora que facinho. O Boi Preto Prime celebra 25 anos e convida você para um jantar com preço especial. São as melhores carnes e o buffet mais completo em um ambiente aconchegante com melhor atendimento por apenas cento e vinte e nove reais. Todas as noites, dezenove às vinte e três horas, venha aproveitar a qualidade e o sabor que só a experiência de vinte e cinco anos o Boi Preto pode proporcionar. Promoção Boi Preto Prime 25 anos. Todos os dias, rodízio no jantar por apenas cento e vinte e nove reais. Mais informações, sete um, três três meia dois, oito oito quatro quatro. Promoção por tempo limitado. Sociedade Salvador Bahia Sete horas vinte e seis minutos na Bahia. WhatsApp Sociedade, sete um, nove, nove, meia, cinco, meia, dez, vinte e cinco. Bate bola na Sociedade. Manda pra mim que eu bato no peito, boto no chão de volta com o Bate Bola pela Rádio Sociedade da Bahia. E claro, abraçando essa turma que tá com a gente através do youtube.com.br Rádio Sociedade da Bahia. Chega pra cá no nosso YouTube, vem com a gente. Aproveita pra dar aquele like, ativar o sininho, compartilhar o nosso link, fazer a sua inscrição. Já somos mais de cento e sessenta e cinco mil inscritos no canal oficial da Rádio Sociedade. Abraçando aqui o Marcos Fontes, Ju, também o Moisés, Joel Ferreiro, Wellington Luiz. Também com a gente aqui o Oswaldo Silva, o Moisés Pereira também sintonizado. Euvaldo da Silva também tá com a gente. O Caldas Neto tá sintonizado. Ismael Dias também com a gente aqui. O Roque Alves, o canal Sertão Selvagem também tá aqui com a gente. Um abraço pra você. Ismael Dias já mandou um alô pra ele. Evandro Santos Mota com a gente. Reginaldo Doutro tá dizendo que o Rogério Senna é fraco, viu? É, rapaz, torcedor na bronca. Tá com a gente também aqui o Marcos José, um abraço pra você. Luiz Cláudio Lima dizendo que a bancada do bate-bola é a melhor do Brasil. Valeu, um abraço pra você, viu? Tamo junto. Tá com a gente aqui também o Rogério Santiago. O Ademir também tá sintonizado. Abraço pra você, Ademir. Muito obrigado a todos por esse carinho, por essa audiência. Joel Ferreira aqui com a gente também. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Alô, Robert Alves. Alô, Igor. O Igor tá dizendo que a zaga lateral do Bahia foi o que garantiu a perda do Baianão para o Vitória. Além, aí ele botou assim, das burrices do Rogério Paiva. Olha só, mas ontem o Gabriel, o Gabriel Xavier, ontem deu uma estabilidade boa. Jogou demais. Mais uma vez, né? Dos melhores em campo. E há muito tempo que a gente tá dizendo isso, só o Rogério que não sabe. Agora, deixa eu mandar um abraço aqui pra os guerreiros da segurança do Bahia. Meu amigo Rodrigo, lá de Pituaçu, que eu encontrei ontem chegando na Fonte Nova, a gente bateu um papo. Ele faz parte do quadro de seguranças do Esporte Clube Bahia, tão bem comandados pelo Hércules, que tem também o ator Marcão como um dos seguranças e os outros também, não só pra esses três, o Rodrigo, o Hércules, o comandante e o Marcão, mas para todos os seguranças do Esporte Clube Bahia. E o nosso abraço também, nosso abraço para o Elton Rangel, popular de Maia, e para o meu amigo Valeriano Santiago, torcedores do Bahia. Um abraço pra toda essa turma, muito obrigado a todos vocês por esse carinho, por essa audiência maravilhosa aqui na Rádio Sociedade, aqui no Bate-Bola. 7h29, informações do Vitória. Vitória domingo tem um Palmeiras pela frente, é só o atual campeão brasileiro. Aliás, confronto de campeões brasileiros, o da Série A contra o da Série B, confronto de dois campeões estaduais, o Bahia campeão baiano, o Palmeiras campeão paulista, meu Deus, o Vitória campeão, nossa, agora 500 me xingaram. A mente da gente às vezes tá meio cansadinha, a gente vai perdoando, viu? O Vitória campeão baiano e o Palmeiras campeão paulista, o confronto de campeões, Breno. Uma Copa Brasileira, né Fabrício? É, é o campeão da primeira divisão e da segunda. Da segunda, e o campeão estaduais, né? Mas vamos lá, Fabrício, o Vitória que tá nos preparativos pra encarar a equipe do Palmeiras. O Palmeiras, que se eu não me engano, joga hoje, né? Joga hoje à noite pela Copa Libertadores e muito se fala, hoje às 9 da noite contra o Liverpool do Uruguai, no Allianz Parque, né? Pela segunda rodada. Muito se fala que o Palmeiras pode mesclar alguns jogadores e tudo mais, mas vale lembrar, torcedor, que na próxima semana, no meio da semana que vem, não tem Libertadores, tá? São a rodada inteira do Brasileirão seguindo aí, nesse final de semana, no meio da semana também. Mas, Fabrício, saindo um pouco do jogo do Palmeiras, falar um pouco de contratação. Por quê? Hoje o Vitória oficializou a chegada do Bruno Vini, né? Jogador defensor que assinou com o Vitória até o final de 2025. E o Vitória também emprestou o João Vitor. Aquele mesmo, o João Vitor, que tem contrato com o Vitória até 2025 também. Foi emprestado ao Mirassol e vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, eu tenho um... A gente imaginava, né? Eu imaginava que quem sairia era o Zapata, né? Que chegou, não aprovou, assim. Pode ser que ainda saia, né? Pode ser que ainda saia e chegue mais alguém, de fato. O Zapata tem o currículo que ajuda, né? Pelo menos ela tem um pouquinho mais de paciência. Mas eu acho que o Bruno Vini chega, não sei se vocês pensam o mesmo, chega pra ser o reserva imediato. Uma saída imediata do Camutanga, que hoje é titulado absoluto com o Wagner Leonardo, Bruno Vini. Bruno Vini tá ali como peça fundamental. Ele que tava no Grêmio. E hoje foi anunciado como reforço do Vitória. Para a temporada de 2024. Falando de especulações. Quando a gente abre aquele sitezinho que a gente gosta de ver os números dos jogadores. Sim. Tem um jogador aqui que já tá com o escudo do Vitória. É o Heine. Heine, né? É ex-jogador do Bahia até. Jogou aqui em 2015, 2016. O Heine aqui jogou no Campeonato Paulista. Foi eleito o melhor lateral direito da competição. Fez 12 jogos nessa temporada. Marcongu deu uma assistência. E caiu um pouco ali do prestígio do Carilho, né? Que ele foi expulso de um jogo. Participou de um lance de pênalti. Participou do lance do pênalti agora do Palmeiras. Que pra mim não foi pênalti, né? Mas tá marcado, tá lá. E o Heine tá muito próximo. Eu conversei com algumas pessoas, Fabrício. Que só falta assinar. Tá muito próximo. O Heine tá muito próximo de ser o novo reforço do Vitória. Por outro lado, o Keno, que hoje tem 34 anos. O Heine tem 28 anos, tá, gente? Lateral direito. Aí, com muito vigor. E o Vitória, lembrando que o Cáceres vai fazer uma cirurgia. Vai ficar um tempo fora. O Vitória, então, agora só tem um Zeca. Então, o Heine chega aí pra brigar com o Zeca pela posição na lateral direita. Lá na frente, o Vitória. Muito se fala do Keno, né? Nos últimos dias. Surgiu, assim, como uma bomba, né? O Keno, atual campeão da Copa Libertadores. Sim, bem lembrado. Campeão brasileiro. Campeão e Oswaldo ali. É, campeão brasileiro com o Atlético Mineiro em 2022. Fazendo gol aqui, né? No Bahia. Fabrício Kinawa, aquele jogo, ele lembra bem aquela virada. Nossa, nem me lembro. O Keno que começou, pra quem não lembra, no Botafogo aqui, né? Na Bahia. E aí, surgiu, foi pro Santa Cruz na época, em 2014. Em 2016, ele campeão da Copa do Nordeste. Foi aquele Santa Cruz que tinha um grafite também, né? O fato da origem solteropolitana ajuda. Ajuda bastante. De repente, ele querer ficar mais aqui, né? Já tá na reta final da carreira. E as pessoas mais próximas do Keno sempre falam que ele é torcedor do Vitória, né? Mais uma coisa que faz ajudar ele a vir pro Vitória. Só que, conversando com algumas pessoas que me confirmaram que o Heinei tá muito próximo, só falta assinar, já tá muito bem adiantado. Por outro lado, o Keno não. Existe uma realidade financeira pro Vitória, é muito difícil, vale se lembrar. O Vitória tá voltando de uma Série B, né? Tem a cota da TV, tem o adiantamento da Libra, mas vamos com calma. E já se comprometeu com alguns salários altos. Luiz Adriano, Luan, não vieram pra ganhar pouca coisa. Fala até do Luan Volante, jogador do São Paulo aí, São Paulo. Exatamente, só que as informações que a gente recebeu, Fabrício, é que o Keno ganha em torno de 600 mil por mês. Então, seria fora da realidade do Vitória hoje. A não ser que se o Vitória arrumar um investidor pra pagar metade, ajudar uma parte do valor, ou o Keno aceite diminuir esse valor. Mas, de fato, agora as negociações estão um pouco travadas. Mas a situação do Heinei tá mais tranquila até então. Então, mas o Keno tá um pouco distante. Mas, se vier, seria até uma boa opção. Eu tava até ouvindo o Esporte Mais hoje. Eu ouvi o Pedro até, o Pedro Centrocer falando. Rapaz, o Keno ouvindo. É uma boa opção pra ponta esquerda. Demais. Porque aí você teria Yuri Cachila e Matheus Gonçalves como reposições pra segundo tempo. E o Matheusinho voltaria a jogar no meio de campo, né? A posição que ele mais rendeu, né? Principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Só que com esse esquema com três volantes que o Léo Condé jogou nos últimos dois bavis e a gente acha que também vai ser o mesmo time, vai repetir o mesmo time no jogo contra o Palmeiras no domingo, Fabrício. O Matheusinho volta pra ponta esquerda, né? Continua na ponta esquerda como extremo. Só que a posição que o Matheusinho mais rende é centralizado. Jogando com camisa 10 de fato. Então, a chegada do Keno ajudaria não só a questão tática, mas ajudaria a evoluir também a questão do ataque do Vitória. Que hoje tem Yuri Cachilho na esquerda, Matheus Gonçalves. Mas o Matheus Gonçalves é aquela coisa. O Matheus Gonçalves, quando começa a intitular, não rende. O Matheus Gonçalves, quando sai do banco, ele sai comendo pirão a torra toda, meu irmão. Ele vai pra pirão no jogo, porque o Matheus Gonçalves nos últimos jogos tem entrado muito bem. Mas a situação do Keno é essa, Fabrício. E a do Heiner já tá praticamente encaminhada. O Heiner que jogou o Paulistão pelo Santos, foi vice-campeão paulista, perdeu o título para o Palmeiras. E o Keno, atual campeão da Copa Libertadores, jogando até a final como titular, sendo titular do Fernando Diniz. Tá um pouco distante, mas ainda há negociação. Olha, o Keno seria uma baita contratação, né? Jogador que agrega muito, que tem características que todo clube quer ter dentro do seu elenco. É um cara que ajudaria demais. Vejo essa possibilidade muito por conta dessa origem dele aqui com a cidade de Salvador. Jogador daqui, que começou no Botafogo, aqui da capital. Me lembro de um jogo, Botafogo 1 vitória a 0, que pelo Botafogo jogaram ele... Na Futinoba, não fez esse jogo? Jefferson, exatamente. E o Willian pica-pau. E depois o Willian acabou indo bem no Vitória em 2013, né? O Jefferson, lateral esquerdo, teve algumas oportunidades, mas depois acabou não se firmando. E o Keno virou esse grande jogador, chegou a ter um dos maiores salários do futebol brasileiro. Hoje o Breno tá dizendo aí que já tá na casa de 600 mil. Já caiu um pouco em relação ao que ele já ganhou. Mas é um atleta que ainda tá fora dos padrões financeiros do Vitória. De qualquer forma, é bom a gente ficar analisando, porque pode ser. O Vitória já surpreendeu. O Luiz Adriano também é um atleta que não sei como foi feito esse acerto. Mas é um jogador também de 500 mil mais. Por aí, nessa fase. Então não sei se aceitou redução, mas até ano passado ele era um jogador nessa faixa de valores. Só que o Keno tem um... Perdão até por te interromper, mas o Keno tem um prestígio de vir sendo campeão da Libertadores, né? É, sim. Então tem um prestígio até maior. O Luiz Adriano nas últimas temporadas tem números baixos, né? Palmeiras vinte deu uma... Mesmo sendo o Luiz Adriano que a gente conhece, que do Shakhtar, que chegou bem no Palmeiras, Seleção Brasileira. Mas o Keno agora tem uma bagagem ácido. Sou atual campeão da Copa Libertadores e jogando como titular. E antes da Libertadores, no Atlético foi espetáculo. O Keno assim tem, nos últimos cinco, seis temporadas, foram absurdas, né? Pra dizer até mais, viu? O Keno desde que saiu daqui, só projeção pra cima. Acho uma baita contratação, mas por enquanto ainda em caráter especulativo. O Bruno Vini que vai chegar a qualquer momento, né? O Bruno Vini já está em Salvador. Já chegou em Salvador, já assinou o contrato. O Vitor anunciou hoje nas suas redes sociais. E o Bruno Vini, como eu falei, Fabrício, eu acho que chega pra ser o reserva imediato ali do Camutanga, né? Pelo lado direito. Porque o Léo Condé já mostrou que não tem essa de nome. Ou você chega pra brigar pelo seu espaço e jogar, mas não vai chegar pelo nome e já ser titular. Tinha time querendo levar o Wagner Leonardo, não foi? Wagner Leonardo foi o Atlético Paranaense, né? Sim. Tavam cogitando o Atlético Paranaense, mas parece que a negociação não andou. Também acho que o Vitória não tem interesse em vender. O próprio Fabio Motta já falou, paga a multa. Mas é isso. Não sei qual o valor da multa hoje do Wagner Leonardo. É vinte e poucos milhões. A do Dudu, ele chegou a falar em uma live recente agora, foi a quarenta e seis e a do Matheusinho, setenta. Agora o Vitória acabou até negando essa informação de proposta, né? Ficou ali mais no caráter especulativo, questão de empresário. É a primeira vez, né? Mas a multa não é tão alta assim. Se eu não me engano, vinte e seis milhões de reais. Não é tão alta. É porque quando é pro lado zagueiro, né? A multa sempre é um pouco menor. Não sei que seja um jogador revelação, como foi o Beraldo, que apareceu jovem. Apesar que o Wagner Leonardo também é jovem. Mas a multa me surpreendeu quando o Fábio Mota falou que a multa do Matheusinho é setenta milhões. Setenta milhões. Bem alta já pra nenhuma equipe pensar. Opa, não dá pra levar não. E a aposta que o Fábio Mota fez de que o Matheusinho seria destaque nessa temporada, por enquanto, tá se concretizando. Vamos ver como é que vai ser no Campeonato Brasileiro. O Bruno Vini, né? Pra mim, o zagueiro que reforça, como disse o Brenner, deve iniciar essa trajetória no Vitória no banco. Reserva imediato, né? Pela consolidação, a solidez da zaga com Camutanga e Wagner Leonardo, mas é um cara que ao longo desse processo ele pode virar titular, viu? Que é um zagueiro forte, zagueiro de boa imposição física, zagueiro que ofensivamente também consegue aparecer, assim como Camutanga e Wagner Leonardo aparecem, mas é um cara que chega pra dar competitividade ao setor. Isso é bacana, né? Você vai elevando o nível de competitividade, Manoel. Você vai qualificando o time. É, e o Condé deve continuar com o Wagner Leonardo, que é a Mutanga, mas sempre existem oscilações, contusões, cartões. Então, é necessário que você tenha um cara que seja do mesmo nível dos titulares, como ele tem o Bruno Vini, como ele tem o Zapata também, porque a qualquer momento ele pode precisar. Campanha de Campeonato Brasileiro, ela é muito incerta. Então, você tá vendo agora e daqui a pouco você se vê sem dois, três zagueiros. Então, você tem que ter, no mínimo, seis zagueiros, cinco, pra poder fazer fácil no Campeonato Brasileiro. É aquela coisa que o Fábio Mota e o Ítalo falaram, né? Três jogadores por posição. Então, vamos lá, zagueiro. Três jogadores do lado esquerdo, três jogadores do lado direito. Imagino que seja isso também. E o Rainer é aquela história, né? A gente não sabe qual nível que o Rainer vai chegar aqui. Ele é um jogador que oscila bastante na carreira. Tava agora vivendo um bom momento, porque tava no Santos. Mas você vê que o Santos já não tava fazendo questão de que ele permaneça, né? Isso causa uma desconfiança. É um atleta também que tem identidade... E é baiano também. Tem identidade com o Estado, né? Jogador que é do Espírito Santo, mas que chegou aqui bem novinho, né? Porque ficou no Bahia já desde a base. Então, tem uma intimidade com o Estado. Tomara que dê certo, né? O Rainer já certíssimo, né? Praticamente certo, só falta assinar, né? É só uma coisa muito, assim, uma reviravolta do nada pode fazer com que o Rainer não venha pro Vitória. Daqui a pouco a gente volta com o Vitória, especulando o possível time pra domingo. O possível time. Já dá pra gente exercitar isso. E a parceria também com o Itabuna. O Fábio Mota vai falar já já com a gente. Ah, tem Fábio Mota daqui a pouquinho também falando aqui no Bate-Bola. Vamos pro intervalo já já. Também, galera, no WhatsApp, hein? Manda sua mensagem, 965-1025-740. A gente volta já. A resenha preferida do seu rádio, Bate-Bola, volta já. Jornada Esportiva. Sociedade é emoção. De volta à Série A. Que beleza! E a largada vai ser nesse domingo. A partir das cinco e meia da tarde, Jornada Esportiva no Barradão pra um jogão de bola pela Série A. Campeão da Série B, Vitória. Enfrenta o campeão da Série A, o Palmeiras. Leão contra o Porco. Em destaque aqui na Sociedade. Então vem comigo. Tony Silva. Ao meu lado, os comentários de Pedro Cento, segue portagens de Wilton Matos e Manuel Messias. Brenner Menezes no plantão. E Vitor Tapioca cuidando das coisas. no nosso canal no YouTube. Bora, bora, bora pro jogo. Vitória e Palmeiras, domingo. Jornada Esportiva às cinco e meia da tarde. No AM 740. FM 102,5. Em nosso aplicativo Sociedade Play. E em nosso canal no YouTube. Oferecimento Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Líder de mercado há 20 anos com a venda de caminhões novos. Um grande estoque de caminhões seminovos. Um pós-venda com peças originais com até 12 meses de garantia. Pneus nacionais importados. Baterias Duracell. Além de uma oficina completa em todas as nossas filiais com a melhor mão de obra. A Bravo Caminhões e Ônibus oferece o melhor para você pegar estrada com a segurança e credibilidade que só a Volkswagen tem. Te esperamos em uma de nossas filiais na Bahia. Ligue 719-9903-9600. Bravo Caminhões e Ônibus. Sempre em movimento. A tão sonhada reforma da central de abastecimento já começou. E as obras estão a todo vapor. A nova feira, além de um espaço mais agradável e amplo para feirantes e clientes, vai contar com novos boxes, praça de alimentação e toda a infraestrutura moderna que os candeenses merecem. E fique ligado! Enquanto as obras acontecem, o ponto de mototáxi está em frente à escola militar. Já as vans continuam saindo do mesmo local. Prefeitura de Candeias. Uma cidade de cara nova. Sociedade Salvador Bahia Sete horas, quarenta e três minutos na Bahia. Baixe nosso aplicativo. Sociedade Bola na Sociedade. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão, mandando um abraço especial pra meu tio Guttenberg Ferreira. Tá lá em Neos ouvindo a gente, grande empresário da cidade, figura conhecidíssimo, um cara maravilhoso. Um tio que gosta muito. Um abraço, Gut. Mandando só mensagem massa aqui. Eu acho que ele tá dizendo que gosta do Luxemburgo, do Mancini, do Rogério Senni. Só que não, né, tio Guttenberg? Tamo junto. Sete e quarenta e quatro. Galera participando com a gente através do WhatsApp. Nove e meia, cinco e meia, dez e vinte e cinco. Torcedor que tá com a gente sintonizado. Vamos ver o torcedor falando. Fala, torcedor. A hora do zap. Fala, torcedor. Boa noite, bancada. Thiago Silva de Campanha de Pirajá. O problema do Bahia não é peças, não. É Rogério Senni. Eu tenho uma leve impressão que parece que chegou o limite dele em termos táticos. Já. Porque você não vê variação tática no time. Você vê variação de peças. Ele troca jogador, mas você não vê um esquema totalmente diferente. Ele é muito conservador, entendeu? Eu espero que eu esteja enganado, mas me parece que chegou o limite dele. Um grande abraço. Eu acho que eu já repeti isso aqui algumas vezes. Não só no bate-bola, como no esporte mais. O Rogério Senni não mostra ter variação tática. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Fala, torcedor. Boa noite, Fabrício Cunha. Tô na bancada aí. O Birajara, torcedor do Bahia. Tô aqui no campo de Buracica. Torcedor do Bahia e também do Palmeira. Domingo perdi torcendo pelo Bahia. Mas domingo agora, 3x0 Palmeira no Recitora. O que é isso? Pra que isso tudo de raiva? Não precisa ser assim. Gente, 1 minuto e 10, 1 minuto e 17, 1 minuto e 25. Não dá pra gente colocar áudios desse tamanho. Fica muito grande. Fala, torcedor. É, faço sua arana. Boa noite, bom cara da Rádio Sociedade. A melhor bancada esportiva do Brasil. Boa noite pra todos. Torcedor do Bahia. Rogério Semi só tá pegando e botar Canu na zaga de titular. Não existe Rogério Semi que tá temando com Canu na zaga. Tem que trocar Canu, pelo amor de Deus. Dê um abraço na bronca com Canu. Seu celular tá igual o meu, viu? Barriadão. O Rogério, ele blindou três jogadores e são jogadores imprescindíveis pra ele. Canu, Rezende e Tassiano. Só que Rezende e Tassiano, o Tassiano, quando nada, tem dado uma resposta muito positiva. O Rezende de ontem deu. Mas nos Bavis, o Rezende, não tô complicando, foi expulso em dois. Então, ele tem esses três jogadores que ele muda esquema. Ele coloca em posições diferentes, mas ele não quer abrir mão desse jogador. É verdade. Você não pode ser tão conservador assim. Você não pode ter jogador de estimação. Você pode ter clube de estimação. Porque o clube, no caso dele, o Esporte Clube Bahia, tá acima de qualquer jogador e acima dele também. E aí, a gente volta a falar do Canu, né? E aí, Fabrício, vamos falar do Canu, né? Mas, Fabrício, eu tava lembrando... Gabriel Xavier matou a pau ontem. Se o Rogério é retado mesmo, né? Ele é retado. Eu não vou aqui ficar discutindo o tamanho de Rogério. Gabriel Xavier. Rogério é um dos grandes esportistas da história do país, cara. Isso é inegável. Mas, assim, às vezes o ego dele atrapalha pra caramba. E tomara que ele comece a enxergar com humildade. O Gabriel Xavier, cara. O Gabriel Xavier ontem atropelou o Canu em termos de atuação. Ele tinha que jogar sábado, Breno, né? Com o Gabriel Xavier e o Vitor Coelho também. Exemplo do ego que você fala também. Eu lembro do último Bavi, que ele chama o Iago, a torcida, né? Começa a xingar ele. E na coletiva ele vai falar que ele chama o Iago e o Ademir. Eu falei, ah, aí não dá. Ele não admitiu. Não dá. Tá todo mundo lá vendo que ele só chamou o Iago. Não sei qual seria o prejuízo também de admitir, né? A falta de convicção, porque a torcida acabou modificando a alteração dele. É, que ele não falasse que não foi o motivo. Daqui a pouco ele vai falar também de Cicinho no lateral esquerdo. Que ele não falasse que o motivo não foi a torcida. Sim, a partida segura. Agora, não no apoio, me permita, Breno, mas sim defensivamente. Uma boa partida. E soltou mais o Gilberto pela direita. O Gilberto tá cansando rápido. Agora, não, o Canu, Fabrício, rapidamente o Canu, porque nas suas férias eu elogiei o Canu. Foi mesmo? Porque o Canu contra o Caxias. Fez um gol no Bavi. Canu contra o Nubavi e outros jogos também. Tava jogando bem, construindo jogadas pra gol contra o Caxias. Fazendo gol no Bavi. Tava seguro, só que o Canu voltou, né? A ser o Canu. A ser o Canu de antes. Ontem ficou várias vezes no Mataburro. Fala, torcedor. Boa noite, bancada. Boa noite, Rádio Sociedade. Por que baixo assim? Escondido, rapaz. Eu não sei porque Rogério Senna se incitando com Canu e Rezende. Pra mim, eles não são jogadores de nível do Bahia. E meu time, eles dois, não jogam. Canu e Rezende na bronca. Gente, bora falar forte. Bora falar alto, gente. O que que é isso? Fala, torcedor. Boa noite, bancada. Aqui é o Pedro de Feira de Santana. Fala, Pedrão. Bom retorno, Fabrício, das férias. Obrigado, meu irmão. Série B vai começar. Fluminense de Feira aí na luta pra... É, série B do... A gente torcendo pra ele em placa. Hoje ele se apagou no fim. Eu quero ouvir o ar. Fluminense e Pirata. Sabe me confirmar ainda se... Outras equipes que vão disputar o campeonato? Feira aí na luta pra retornar a Série A. Posso olhar aqui. E outros pra que soam Fluminense e Pirata. Sabe me confirmar ainda se... Outras equipes... Eu não vou colar com você na torcida, não. Boa noite. Porque o Colo-Colo vai disputar também a segunda divisão. Então, ou Fluminense ou Ipiranga. Porque uma vaga aí vai ser do Colo-Colo. É, a FBF ainda não disponibilizou a tabela ainda não. Mas em breve, Davi. Eu tava em Nels e cheguei aí no programa de esportes lá dos amigos, né? Me convidaram pra ir lá. A gente foi dar essa moral. Um abraço pro grande Valderico Júnior lá. A galera do... Gabriel FM. E eles estavam discutindo sobre a segunda divisão. Me parece que... Oito equipes confirmaram. A expectativa ali de ser esse o número de equipes... Um de Porto Seguro. Pra segunda divisão. Tem equipe de Porto Seguro. O Porto. O Sport Porto. O Sport Porto, que seria a grande novidade. Ele também tá aqui de Salvador um novo, né? O SSA Futebol. O SSA. É. Verdade, Manoel. O Manoel tá bem informado, como sempre, né? Também sobre a segunda divisão. Daqui a pouco a gente pode até trazer mais detalhes. Mas a expectativa seria essa. De uma competição com oito, nove clubes no máximo. Né? E eu torcendo pra meu Ipiranga subir. Com duas equipes podendo subir. Pronto. Tá fechado aqui na bancada. Ipiranga e Colocó. Aí o Pedro Nunes fica na bronca, porque ele tá torcendo pro Fluminense de Feira. É, o Fluminense também é muita tradição. Demais, né? Uma pena, tá tanto tempo de fora. Principalmente agora que o Tremendão caiu, o Fluminense subir seria uma grande coisa pra feira, né? Fabrício, só durma depois que você colocar meu áudio. Tá bom. Vai dormir. Boa noite, bancada, Manoel. É, botei, Manoel. É, botei, Manoel. É, botei, Manoel. Torcedor do Bahia, Fabrício, o Bahia perdeu esse título aí, baiano, na conta do Rogério Sérgio. Pode botar aí, frouxo, mas tô aí, viu? Valeu, tá no vento da zorra aí, viu, seu Humberto? Um abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência. O homem deve morar na bela da praia. Fala, torcedor. Boa noite, bancada, do Caixa Gerarca, Ju. Rapaz, tô com a altura aqui, nem sempre é por isso a mim. Fazendo o patrocínio do Vitória pra tá criticando o Rogério Sérgio. A bancada aí fica, a maioria criticando o cara, rapaz, deixa o cara trabalhar, pô. Mas aqui é só o nosso retorno, né? No caso lá é o termômetro do que tá saindo lá, né? Aqui é o retorno da caixinha. É, torcedor aqui já não gostou da pegação de pé em cima do Rogério, pra deixar o cara trabalhar. Mais um. Boa noite, bancada, boa noite, Fabrício. Você é o maior e o melhor locutor, narrador do Norte e Nordeste. Ô, quem deram, né? É, Vitória e Paulina. Grande eu sou, ruim, 81. Vitória, 3x1. Manda sardinha, engolir o choro aí, Fabrício. Pra que é isso, pra que é isso? Viva Serrinha Bahia. Pra que é isso? Um abraço pra Serrinha. Galera participando com a gente aqui. Tão bom ter vocês aqui com a gente, através do WhatsApp, 96561025. Fala, torcedor. Boa noite, bancada, que aqui é Edinaldo. Bancada, é... Fala de nós. O Bahia precisa de um bom centroavante. Um bom centroavante, sim, com certeza. E o título baiano a gente perdeu, sim. Positivamente, vai pra conta de Rogério Senna, sim. Que até hoje não engolia essa derrota aí desse título baiano pro rival aí. Um abraço pra vocês da bancada aí. Cinco gols em sete jogos. É um bom centroavante, estupiando. Fez cinco gols, sete jogos. O Breno acaba de repetir. Já tem cinco gols, estupiando? Fez um gol de pênalti lá no Maranhão. Fez três gols contra o Jequié. Ah, é os três do Jequié. Então, pra que você quer centroavante? Você tem aí o Everaldo se recuperando. E Tassiano que tem sete gols? Gols de centroavante, como foram aquelas cavadinhas. Como foi o gol de ontem, que ele recebe de pivô, dá um giro daquele. Aquilo é giro de centroavante. Aquele gol de ontem é de centroavante. E aquelas cavadinhas, que ele já fez duas esse ano. O Lavi fez um Ceará. Fez contra o Sport, né? De cabeça, aquele lance que Wagner e Leonardo tira em cima da linha. Tassiano tá se mostrando. Sabe que o Tassiano tá me lembrando? Tava fazendo esse raciocínio ontem, quando cheguei em casa. A gente vai matutando o jogo, né? Não, rapaz. Eu digo, a Júnior, apesar de não... Ser atacante. Já era um atacante. Ele me lembra o Diego Souza. O Diego Souza, pra quem não lembra, começou de primeiro volante no Fluminense. Como que ele terminou a carreira? Centroavante. Chegou aí pra seleção brasileira como centroavante. Teve também o Eza e Pitbull. Começou no Bahia como volante. Bem lembrado. Terminou fazendo sucesso no Japão como centroavante. E no Bahia, no Vitória também. E até aqui também, como atacante de um e de outro. Eu lembro que no Palmeiras, naquele auge, onde o estádio não era nem uma aliança, né? Hoje, o reformado. O Diego jogava de meia. Era ele, o Diego Souza, né? Era a época, acho que jogava ainda o Edmundo. Edmundo era atacante. Sim, foi quando ele foi eleito o melhor jogador do campeonato brasileiro. Verdívia. E ele era um meia. Foi 2009. Foi 2009 o Fluminense campeão. E ele era um meia, né? Tinha um Wagner Lobby no ataque também. E aí ele foi indo pra frente, indo pra frente. Por quê? Porque é um cara de bom domínio, de bom chute, poder de finalização. Protege bem, né? E até na compreensão física, você vê semelhança do Diego Souza com o Tassiano. Foi o cara que ontem eu parametrei em relação ao que a gente tem visto o Tassiano. O torcedor do game tem saudade do Tassiano. Que ele tá bem de atacante. Porque a gente podia ter número, sei lá, três gols. Olha, tá bacana, tá improvisado. O cara tem sete gols, gols decisivos. É isso. E eu acho que por isso que o torcedor... O torcedor sempre... Bora assistir isso. Eu tive o Bahia na temporada. Pois é. O torcedor sempre vai querer um time com camisa 9. Já se tornou normal de você ver seu time com camisa 9. Mas o Tassiano tá sendo esse camisa 9, tá? Tá sendo muito melhor do que o Everald. Exatamente. O Estupiano tá entrando, tá correspondendo também. Então, paciência. Eu acho que o Tassiano vai ser esse camisa 9 aí pra um bairro. O Everald tá à disposição, mano? Não. Tá com problema na coxa. Ainda tá no departamento médico. É em transição. É. Por isso ontem também não estava no banco de reservas. Torcedor participando com a gente. Mas daqui a pouco eu volto lá na galera através do nosso WhatsApp. O 965-610-25. Porque agora a gente fala de Champions League. Opa. Tivemos jogos hoje acontecendo. E que jogasse... Ontem já tinham sido dois grandes jogos. Na verdade... Hoje foi a Europa League, né? Não, perdão. Assim, os jogos de ontem da Champions League. Mais jogos maravilhosos. Porque ontem não teve o bate-bola, né? Ah, é? E a gente acabou não repercutindo. Ante ontem, na terça, já tinham sido dois grandes jogos, cara. A gente tá falando de um 2x2 Arsenal e Bayern. De um 3x3 Real Madrid City. Ontem, de novo, dois jogaços, cara. Eu assisti o compacto de... Porque no ao vivo eu tava assistindo um City real, obviamente. Não vou mentir. Mas eu assisti o compacto de Arsenal e Bayern. Rapaz, que jogo maravilhoso. Jogo braço. 2x2. Mas ontem, né? Chama a atenção... Chama a atenção ontem pra derrota do PSG pro Barcelona na França, né? Foi jogo parecido com o que foi Real e City. Porque o Barcelona abre o placar, o PSG vira e aí o Barcelona vira. Dembélé e Vitinha e depois Rafinha de novo. Que partidasse do Rafinha, viu? Dois gols do Rafinha. E o Andréa Christensen fizeram os gols do Barça. Barcelona de virada 3, PSG 2. Jogo na França, jogo na volta em Barcelona. Então, Barcelona fica numa condição bacana aí pro jogo na volta. E o Atlético de Madrid também ontem venceu o Borussia Dortmund pelo placar de 2x1. Rodrigo Depou e Samuel Lino fizeram os gols da equipe do Atlético. O Sebastián Haller fez o gol do Borussia Dortmund. Agora o Simeone vai botar 5 volantes na Alemanha. É, na volta, né? 400. 50 zagueiros, 200 volantes. E costuma conseguir segurar esses resultados. O Borussia que bote as barbas de molho. O Atlético está uma partida de voltar, uma semifinal de Champions League. De novo com o Simeone. Tá mais vistoso. Eu costumo ser um crítico do futebol do Atlético de Madrid por conta do Simeone. Mas o futebol do Atlético, pra você ver hoje, tá mais vistoso do que um pouco atrás. Eu acho que o Simeone abriu um pouco a mente, né? O Griezmann tá de novo no Atlético. Já tem duas temporadas. Ele sempre pro Atlético. Ele se encontra. O Morata tá de volta também. O Depou, Rodrigo Depou, campeão quarentena. Joga pra caramba também. Pois é, Champions tá bacana. Diria que não há prognósticos pra volta. O Barcelona é quem tem a melhor vantagem, porque venceu fora. Mas tá tudo em aberto pros jogos da volta. E na volta a gente vai ter... Bayern Arsenal, City Real Madrid, Barcelona e PSG, Borussia e Atlético Madrid com os mandos já invertidos. Rapaz, aconteceu um negócio hoje em Liverpool, cara. Se aí é Europa League, né? Venha, venha de Europa League. É um negócio chato. Alô, Cássio, Wilton Matos, Marcos Valença. Ah, mas que o Liverpool foi com reserva. Ok, já tomou em Anfield. 3x0 pra Atalanta no jogo de idade das quartas de final da Liga Europa. O Bayern Leverkusen, pra variar, venceu de novo, né? O jogo de idade venceu por 2x0 o West Ham, o forte West Ham, tá? Vem cá, os caras não perdem há quantos jogos já? 50? É muita coisa. São uns 40 e poucos jogos. Porque eles estão no Campeonato Alemão sem perder. Não perderam na temporada, até agora. E aí tem uns jogos da Europa League também que não perderam. Rapaz, o Xabi Alonso. Aquele mesmo, gente. Volante do Liverpool, volante do Real Madrid. O trabalho que ele tá fazendo como treinador é espetacular. Talvez assim, há muito tempo, não se via algo parecido. Ele está na reta final da temporada. Porque a gente já tá ali em fase de quarta de final de Champions. O campeonato acaba agora. E o time dele não perdeu um jogo. Surreal. E a gente não tá falando do Bayern de Munique. Que se acostumou, por conta da grama muito alta, a ter esse tipo de cenário. Principalmente do Campeonato Alemão. É o Bayern Leverkusen, amigo. Que viveu anos de luta. E que não tem jogadores tão vistosos como é o Bayern de Munique. Que ficam jogadores caros. Tem jogadores bons. É o exemplo do Wirtz, que tá sendo muito cotado pra sair. O Leverkusen, a lembrança que eu tenho é aquela derrota pro Real Madrid em 2002. Com o gol de Zidane. De Cândido. Um gol muito memorável. Foi a hora que o Leverkusen chegou mais perto ali. De chegar a um título de Champions. Mas que temporada maravilhosa. E parabéns ao Xabi Alonso. O Milan perdeu em casa do Roma, né? Pra Roma, pra 1 a 0. E o Benfica venceu o Olimpídeo de Marseille por 2 a 1. Com direito a gol do Di Maria. É, dessa vez não tem o Papa Títulos, né? É porque também tava jogando a... O Sevilha caiu, ficou em último no grupo da Champions, né? Porque se fica em terceiro, ele ia pra cá. Todo mundo torcendo pro Sevilha ficar em último. Não fica em terceiro, não. Agora sim. Cargaram 7 Europa League. Eu acho que todos os placares aí, Fabrício, até o do Leverkusen estão em aberto os jogos. Mas o Leverkusen preocupa, porque o Leverkusen vai jogar fora. Tem a pressão de jogar fora. Ah, vai jogar a Cavalaria, vai jogar os titulares. Mas, gente, 3 a 0 pra reverter. Eles correram um risco e se deram mal que o Rogério correu ontem. O Rogério Senna ontem correu esse risco. Quando ele colocou o time muito alterado, ou muito diferente, poderia ter pago um preço alto. Ainda bem que não pagou. E o Bahia venceu por 3 a 0. Mas se acontece algo diferente, ele seria responsabilizado, porque os melhores acabaram começando no banco. Por exemplo, do Everton Ribeiro. O lado bom disso para o torcedor do City, como eu, é que o clima não vai ficar nada maravilhoso para o domingo na rodada de Premier League para o Leverkusen. É, que aí o City vencendo pode voltar à liderança. A Paul City, de novo, encostou na liderança. E o Arsenal, de novo, está ali. O Arsenal é o líder com 71. O Liverpool também tem 71. O Arsenal, um saldo de gols. Gabriel Jesus machucou ou perdeu espaço? Não, o Gabriel Jesus jogou agora, na terça-feira, contra o Bayern. E fez uma jogadaça para o segundo gol do Arsenal. É porque outro dia eu assisti um jogo e ele não estava. Falei, caramba, será que está machucado? No jogo contra o City, o Clássico, recentemente, que foi bem ruim, por sinal, 0x0. Ele jogou titular, só que está alternando muito, né? O Arteta alterna muito ele, o Troçá. Mas ainda ele está na condição de importância na equipe do Arsenal, né? Vamos para o intervalo, oito em ponto. A gente ainda fala hoje de Taça Libertadores da América, de Copa Sul-Americana e também das preparações de Bahia e Vitória para os jogos do final de semana. Segura aí. A resenha preferida do seu rádio, Bate Bola, volta já! Todos os domingos, uma da tarde, tem muita música, alegria, a participação do ouvinte e altas doses de positividade para animar o seu fim de semana. Show de domingo, o seu programa alto astral. O Boi Preto Prime celebra vinte e cinco anos e convida você para um jantar com preço especial. São as melhores carnes e o buffet mais completo em um ambiente acontigante com melhor atendimento por apenas cento e vinte e nove reais. Todas as noites, de dezenove às vinte e três horas, vem aproveitar a qualidade e o sabor que só a experiência de vinte e cinco anos do Boi Preto pode proporcionar. Promoção Boi Preto Prime vinte e cinco anos. Todos os dias, rodízio no jantar por apenas cento e vinte e nove reais. Mais informações, sete um, três três meia dois, oito oito quatro quatro. Promoção por tempo limitado. Promoção Boi Preto Prime ZYC 357 FM 102,5 MHz ZYH 446 AM 740 KHz Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia no coração do baiano Oito horas, dois minutos na Bahia. WhatsApp Sociedade, sete um, nove, nove, meia, cinco, meia, dez, vinte e cinco. Segundo tempo do bate-bola Manda pra mim que o mato no peito, o boto no chão de volta com o bate-bola pela Rádio Sociedade da Bahia. E a Manoel, a tendência é que a gente tenha no Beira-Rio o que o Rogério tem de melhor. Parece que ontem a estratégia de fato, claro que pode ter sido orientação ali da fisiologia, mas ontem de fato ele segurou alguns atletas que ele acha mais importantes. É, e ele explicou e vai, eu vou antes, eu vou colocar aqui essa sonora dele, ele já explicou na primeira etapa, mas não sei se nessa aí ele volta a repetir, que a maratona é cansativa, se não você veja bem. O Bahia jogou ontem, quarta-feira. É mesmo. Treinou hoje, treina amanhã e já viaja pra Porto Alegre. No domingo, o Bahia volta de Porto Alegre, já perde esse dia de trabalho, treina na segunda e na terça, para o jogo contra o Fluminense, na segunda só um dia, para o jogo da terça contra o Fluminense. Já é terça contra o Fluminense. Aí vai ter reclamação do Rogério. Aí lá vai o Bahia. Também acho. Joga na terça contra o Fluminense, joga no Bavi no dia 21, e na quarta-feira, dia 24, ou na terça, 23, joga pela Copa do Nordeste contra o Sérgio. Já a semifinal. E no outro domingo, no outro sábado, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Então, o negócio, como diz o Marlos, estreitou. Está estreito para o Rogério Sérgio, que está gritando dessa vez e com razão. Se a gente imagina a viagem para Porto Alegre, assim, a malha viagem... O Bahia está fazendo em voo especial. É, são reais, assim, complicados. O Bahia está indo em voo especial. Já foi assim para Caxias do Sul. Tem sido assim para outros locais. Então, a malha viária do Brasil é muito ruim e, por conta disso, o Bahia passou a ter voos exclusivos. Exato. Mas Porto Alegre, geograficamente, é uma cidade distante. A gente vai ter um voo aí de pelo menos 3 horas, no frio de Porto Alegre. Bahia, dos próximos jogos, três são em casa, né? E aí é a única viagem que o Bahia faz fora de casa em abril. Então, não seria aí o momento de talvez poupar alguém ou não? O Brasileirão não permite. Ele já explicou que para terça-feira contra o Fluminense depende de sábado. Por que depende de sábado? Do desenvolvimento, se ele não perde alguém por contusão. Então, sábado ele vai para o Pirão. Se há o CK de alguém, aquele exame que mede o nível de cansaço muscular, não está lá em cima. Então, ele já falou antes que, não sei se ele repete agora, mas, o Pedrão, bota a primeira sonora aí, por gentileza, que o Rogério Ceni se refere a essa questão que até a pergunta que eu fiz ontem, sobre essa questão dele ter poupado alguns jogadores com essa questão do opinio lá dentro. A gente tem que tentar pensar um pouco no sábado, nem tanto na terça, porque a terça já é consequência do que acontecer, mas nós jogamos domingo. Um jogador a menos, alguns jogadores apresentaram um cansaço maior e nós tínhamos que correr algum risco fazendo algumas trocas para preservar alguns jogadores que até entraram no segundo tempo, para que a gente pudesse ter um time melhor fisicamente para enfrentar a maratona, os jogos, o jogo de sábado com viagem, são 66 horas agora, daqui até o próximo jogo. Então, nós fizemos escolhas, sabendo de alguns riscos que correríamos, mas eram necessárias para ter um time, quem sabe, numa condição boa contra o Internacional. Bom, depois desse jogo, então o jogo do Inter, ele dá toda a pinta que vai botar o melhor que ele tiver. Vai botar o time principal e para terça-feira contra o Fluminense vai depender das consequências, vai depender do desgaste e vai depender de muita coisa. Então, para que o torcedor fique atualizado, o calendário do Bahia, amanhã, ou sábado fora contra a equipe do Internacional, depois ele joga aqui contra o Fluminense, volta a jogar aqui contra o Vitória, volta a jogar aqui contra o CRB, joga também no dia 27 contra o Grêmio aqui na Arena Fontenova, só na quinta rodada no dia 5 do 5 é que ele sai para jogar com o Botafogo no Engenheiro. E o jogo do Vitória é fora, mas é em Salvador, então a gente está falando da questão da geografia. Não há um desgaste da viagem. A gente está falando da questão da geografia de você ter que viajar. Eu fico na dúvida. Sabe o que acha? Porque assim, se a gente vê um time muito completo contra o Inter e um time com baixas contra o Fluminense, eu ficarei na dúvida de qual seria melhor você ter priorizado. Eu acho que tem um fator aí que o Rogério também deve estar pensando, com certeza, o Inter estar em baixa. Nos últimos quatro jogos do Inter foram em bate. Aproveitar, chegar lá e vencer. Ou, está sem o Alan Patrick, sem o Enervalência, com problema com a comissão técnica, está muito se fala na imprensa gaúcha que o elenco, o jeito que o elenco, o time do Inter está jogando, mostra que o elenco quer derrubar o treinador. Então, pegando esse aspecto trazido pelo Brenner, de talvez o Rogério está pensando em se aproveitar da má fase do Inter. Você imagina, Manuel, que a perspectiva mudou, tipo a gente, ao longo dos últimos 20 anos, talvez até mais, talvez até a vida inteira, quando se falava de Bahia e Vitória, encarando times robustos do nosso futebol fora de casa, a gente falava até o empate aí está beleza. Então, vamos formatar para não perder, porque o importante, como eu tentei raciocinar aqui, o importante vai ser em casa com o Fluminense, que é onde a gente não vai perder ponto. Se a perspectiva mudou, o Bahia, ele se comporta de maneira diferente quando olha para a tabela, eu vou tentar buscar três pontos aonde eu jogar? É, quando ele disse, como ele disse, vai depender na terça-feira do jogo contra o Internacional. Por que depender? De repente, ganha o jogo, ele já pode poupar algumas peças aí já de olho no Bavi. De repente, ele chega lá, perde, ele tem que ir, como diz o Jorge Jesus, com todas as carras ao forno. Ele tem que forçar aí, botar um time bom contra o Fluminense para não acumular duas derrotas seguidas, porque no Barradão o jogo é muito difícil, muito encardido, porque é o maior rival que ele tem aqui no Norte e Nordeste. Então, você aí não pode arriscar as três primeiras partidas, no mínimo, no mínimo, conquistar aí quatro pontos. No mínimo, por baixo, contra o Internacional, Bahia e Fluminense, porque o certo seria seis pontos nesses três jogos. então, quando ele fala que vai depender muito terça-feira de sábado, eu entendo isso como vamos botar o time principal e dependendo do resultado lá, como você disse, ele vai para ganhar e todo mundo vai para ganhar. Ele ganhando, ele pode respirar, mas aliviar daqui contra o Fluminense. Agora, posso dar uma opinião? Você acha que o Bahia, não esqueça desse próximo raciocínio seu, Brené, mas você acha que o Bahia, ele já está na remada, por exemplo, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, ele joga em qualquer campo com praticamente a obrigação de vencer. Não que o Bahia tenha a obrigação, o Bahia está se colocando agora de maneira mais forte no mercado e a gente vai ver na questão da competição. Mas, o olhar é diferente, o Bahia tem que pensar em realmente ficar na parte de cima pelo investimento que foi feito e aí você encara o Inter igual para igual, você encara a Corinthians igual para igual, o São Paulo de igual para igual, o Fluminense aqui. É justamente o que eu ia falar, Fabrício, eu acho que o brasileiro, o Campeonato Brasileiro não dá a você o privilégio de tentar poupar. O próprio Rogério Senna desde o início da temporada sempre priorizou o brasileiro e deixou claro isso. Até o próprio Cadu Santoro quando ele dá entrevista ao Futebol SA com o nosso Caso Cardoso deixa claro isso. Então, eu acho que tem que ir para o sacrifício. Ou vai para o sacrifício ou contrata jogadores e aumenta o elenco. E aí fica a questão do Rogério Senna. Você gosta de trabalhar com o elenco curto? Gosta, então não reclame que você tem o elenco curto. Ou você usa as variações táticas para você sair desse esquema que você é refém ou vai para o sacrifício, meu amigo. É campeonato brasileiro, eu acho que não dá para poupar. Eu acho que o Bahia tem que jogar com o que tem de melhor e aproveitar a crise do Inter no sábado e jogar com o que tem de melhor também na terça-feira. Porque assim como o Bahia, o Fluminense também vai jogar no sábado e vai jogar na terça e vai jogar até mais tarde, tá? Então tem toda uma preparação diferente. O Fluminense pode já tentar viajar no domingo para treinar aqui na segunda. Não sei como é que está o planejamento do Fluminense, mas eu acho que não dá para poupar no brasileiro. Prioridade sempre foi para eles o brasileiro, não vai poupar. Ou então aumenta a quantidade de jogadores no elenco. A expectativa de vocês é Bahia entre os 10 ou ainda não dá para a gente prospectar isso? Eu tenho uma expectativa no Bahia aí entre os 10 e brigando não com o Sul-Americano, mas brigando com o Libertadores. Fabrício, eu estou com medo com o pé atrás ainda. Com o Bahia, principalmente. Tem atuações que deixam a gente com fantasmas antigos. Porque eu volto a tocar no mesmo assunto. Um treinador que não tem variação tática me preocupa muito. Porque o jogo lhe pede uma coisa e você não vai querer fazer aquilo refém do seu esquema. E isso foi mostrado no Bavi, foi mostrado em outros jogos com o Rogério Senna. Então eu não tenho essa perspectiva do Bahia entre os 10 primeiros ainda não. Você acha que a briga ainda é para não ficar na parte baixa? É se não tem o 14º, aquela briga para o Sul-Americano ali, maroto. Ó, amanhã a gente vai aproveitar uma bancada mais cheia. Você é minha mãe, Bruna, para o vatibol? Não, mas eu estou esporte demais. Ó, rapaz. Mas eu mando o meu palpite. É, você dá a ideia e depois corre da brincadeira. Amanhã a gente vai fazer um, tipo um bola. Um bolão não, que não vai valer dinheiro, né? Mas vamos fazer um palpitão, né? Como nós fizemos na Série B do ano passado. A gente fez ano passado, né? Série A, a gente vai fazer o palpitão. Eu dancei feio, porque eu botei quem subia. Eu botei vitória em terceiro. É, eu também. Segundo, Ceará. Terceiro, Vitória. Quarto, ABC. Eu botei o Ceará campeão. Eu botei o Ceará campeão. Eu botei o Esporte campeão, o Ceará entre os quatro, eu não estou lembrado desse segundo, terceiro. Mas é. O Vitória em terceiro. Para mim, o Vitória seria o terceiro também. O Atlético é maravilhoso por isso, porque ninguém esperava que o Vitória começasse daquela forma brasileira. E o Bahia pode surpreender, de fato. Então, hoje eu não vejo o Bahia com condição de estar entre os dez primeiros. Hoje, não. Eu sou a favor do negócio que você disse que o Rogério Sen tem que ir forte nesses três primeiros jogos, que ele tem que assinar o ponto. Exatamente. É verdade. Porque se ele, por exemplo, entre Internacional, Fluminense e Vitória, ele ganha no mínimo dois, ele já diz, eu estou aqui. E depois do jogo contra o Fluminense... Mas se ele perde dois, empata um, ou ganha um, empata e perde dois, aí já fica, já... Se ele perde o Bavi de novo, e se perder de uma forma desastrosa que foi aquele... Pressão grande. Aquele jogo da primeira, o jogo da final. Mas depois do Fluminense, o Bahia tem quatro dias, né? Antes do jogo contra o Vitória. Sim, é. Quarta, quinta, sexta e sábado. E ele vai jogar no domingo. E o Vitória... Não vai ter esse jogo no meio da semana. Exatamente. Mas nem era isso que eu ia falar. O Vitória joga no Barradão, né? Então, assim, o Bahia vai para a condição de não poder perder de Vitória, do Vitória, justamente no campo do Vitória. Os dois primeiros jogos do Vitória no Barradão. Então, a missão fica bem difícil para o Bahia nesse confronto com o Vitória, já que em três jogos o Vitória venceu dois e o Bahia um, além de um empate. Mas o Bahia está com sangue no olho para tentar dar o troco no rival. Sul-Americana, o Corinthians na terça-feira tinha batido o Nacional do Paraguai por 4x0, a gente falou aqui. E o Atlético Paranaense havia aplicado 6x0 no Deportivo Raios Uriano. Tivemos jogos ontem também pela competição. O Fortaleza atropelou o Nacional Potosi. 5x0, o Marinho conseguiu ser expulso nesse jogo, nos acréscimos, velho. Tinha dando 5x0, irresponsabilidade, né? E justamente o próximo jogo contra o Boca, velho. Olha o mole que o Marinho deu. Fora, né? É, olha o mole que o Marinho deu, velho. Hércules, Lucero, Lucero faz é gol, viu? Pikachu e Machuca, o Lucero fez 2x0, fizeram os gols, Fortaleza 5x0, Nacional Potosi 0x0, Fortaleza aí tentando repetir a façada do ano passado. Lembrando que ano passado chegou a decisão da Copa Sul-Americana. Ainda aí na busca por esse título inédito. O Internacional empatou com o clube deportivo Tomaiapo. Tomaiapo. 0x0. A galera criticou muito o Inter, viu? Não conseguiu furar o bloqueio do adversário ontem nesse jogo de Copa Sul-Americana. O Racing esmagou o Bragantino 3x0. Maximiliano Salas, Martínez e Roger Martínez. Adrian Martínez e Roger Martínez fizeram os gols do Racing 3x0 em cima do Bragantino. Atuou muito mal o Bragantino, viu? Está com uma temporada de muita oscilação. Chegou a semifinal do Campeonato Paulista, mas fazendo jogos bem ruins. O Bragantino, que nos últimos anos se notabilizou pela competitividade, não está conseguindo nesse início de temporada no nível de outrora. Cuiabá está vencendo nesse momento, nesse exato momento. Cuiabá está dando 2x0 no Metropolitano com dois gols de... Davison. Davinho. Eu vi que o primeiro era dele, então eu imaginei, né? Ele é danado, né, velho? A gente pode falar o que for. Teve um gol anulado, viu, dele também. Mas ele é bom jogador, cara. É uma artilheira, um cara com faro de gol. Teve um gol anulado também. É, dele, né? Para você ver como ele tem presença. E ainda hoje, às 9 horas, o Cruzeiro encara o Alianza Petroleira. Esses são os jogos da Copa Sul-Americana. Libertadores, os brasileiros se recuperaram ontem, né? A gente teve aí... Rapaz, o São Paulo ganhou e mesmo assim a galera vaiou o Thiago... Porque o primeiro tempo foi muito mal. O nome dele, Thiago Carpini. Foi um enredo parecido com o Bahia. O primeiro tempo ali com aquele do Ministério. Muita posse, poucas oportunidades. E aí no segundo tempo. E aí no segundo tempo deslanchou, né? 2 a 0. E o Carelli falou que no futebol... Elenco não derruba treinador. Valeu, Carelli. Internacional que eu diga agora. André Silva e Carelli fizeram os gols, né? E o primeiro gol saiu já com 35 minutos, né? Polícia bronca aí da torcida do São Paulo. Ainda pela Taça Libertadores, né? Além do São Paulo que bateu 2 a 0 o Cobressal ontem. Tivemos também o Atlético Mineiro batendo o Rosário pelo placar de 2 a 1. Como joga bem o Atlético, né? Gustavo Scarpa e Paulinho fizeram os gols do Atlético. O Igor Malcorra fez o gol do Rosário. Destacar o Scarpa dois jogos, dois gols, né? Quando ele começa a deslanchar, vai embora. E jogando ali naquela ponta esquerda, né? Não como o meia como ele jogava no Palmeiras. Mas destacar, Fabrício, uma coisa. Como o placar não é tão real do que foi o jogo. O Atlético amassou o Rosário. O Rosário empatou o jogo. Tava 1 a 0 pro Galo e empata o jogo. No momento que o Hulk sai, né? Que o Hulk é poupado. Mas o Atlético amassou. Poderia ser uns 4 a 1 facilmente. Já o São Paulo que deu 2 a 0 teve dificuldades. Verdade, né? O futebol é bola na rede e muitas vezes o placar não retrata o que foi de fato a partida, né? Quem também se deu bem ontem foi a equipe do Flamengo. 2 a 0 no Palestino. Pedro e Léo Ortiz fizeram os gols do Flamengo, mas pegaram no pé do Tite ontem, né? Porque o Flamengo fez 1 a 0, tirou o pé. O Palestino teve algumas oportunidades e o Flamengo só no finzinho conseguiu matar o jogo com o Léo Ortiz. Exatamente o que eu disse hoje, é o Tite, velho. É o estilo dele. Ele quer garantir resultado, jogar bonito, né? Isso aí vai ser difícil de encontrar. Só lembrando que na terça-feira o Fluminense tinha vencido o Colo Colo por 2 a 1 com gols de Cano e Marquinhos, né? O Marquinhos como está jogando bem esse atleta, mais um gol importante dele na temporada. E também na terça o Grêmio perdeu do Achipato em casa por 2 a 0. A gente tinha relatado aqui na última terça-feira dois jogos, duas derrotas do time do Renato Gaúcho na Copa Libertadores. Nesse exato momento o Botafogo vai perdendo mais uma. Está tomando 1 a 0 da LDU. Gol do Joel Alzugaray. O Alzugaray. 1 a 0. Botafogo sofrendo a segunda derrota em dois jogos. Esse classificou de maneira épica na pré-Copa Libertadores, mas na fase de grupos vai dando vexame até aqui. E daqui a pouquinho, 9 horas, tem Palmeiras e Liverpool do Uruguai. O Palmeiras empatou na primeira partida. Está em busca aí da primeira vitória na Copa Libertadores. Muito se falava que o Hendrick não seria relacionado nos próximos jogos e existe a expectativa dele não jogar contra o Vitória, mas eu estou olhando aqui a escalação, o Hendrick está pelo menos com uma opção no banco de reservas. Está maravilha. Boa noite a todos. Primeira vez assistindo vocês pelo YouTube. Que sensacional, viu? Deus abençoe a todos. Amém, velho. A Doutro Mano de Dom Avelar ouvindo a equipe show Sociedade. Gostou, continue. Continue com a gente. Cola aí com a gente também no YouTube que é bom demais. Vamos ouvir mais um torcedor aqui. Galera participando com a gente aqui através do WhatsApp. Boa noite, Marcada da Rafa, da Bahia, mano, o vídeo de Feira de Santana. É o seguinte, eu acho também que Brandy Menezes e outro vão não tem razão, viu? Sei que meu cara Mano Messias eu respeito muito a opinião dele, mas o Bahia pelos jogos que eu vi olhar com o Bavi muito abaixo. Imagina o Brasileiro. O Fluminense é um time forte. Não vai ser fácil aqui terça-feira, não. Mas eu só quero lembrar que, concordando com o Breno, mas assim, ressalvando o que disse o Manuel, eu só quero lembrar que o Brasileirão muitas vezes é completamente diferente do que acontece nos três primeiros meses, né? O Vitória que o Diga. E os Bavis que ele tem reclamado aí, olha meu amigo, clássico, você não tem prognóstico. Tudo pode acontecer, como diz o Safondeiro, inclusive nada. E foram jogos equilibradíssimos, né? Fala, torcedor. Boa noite, Aide Sociedade. Na primeira divisão, o Bahia vai ganhar as duas do Vitória, Irenildo Moraes e IAPI. E Léo Condé não chega junho no Vitória. Você falou de equilíbrio no Bavi, Fabrício. Eu lembrei daquele primeiro Bavi. Acho que você que narrou até o primeiro Bavi no Barradão que o Bahia vira o jogo do nada, cara. O Bahia não merecia virar aquele jogo pelo que estava jogando. Mas é futebol, o futebol é isso aí. O time tem qualidade, né? Os jogadores, os atletas do Bahia tem muita qualidade, muitas vezes não estão num bom jogo, mas numa jogada ali, num lampejo, conseguem causar um estrago. O primeiro da Copa do Nordeste, que virou o jogo no primeiro tempo. O Vitória parecia que estava entregando tudo também ali. O Bahia em dois lances conseguiu a virada. Até ali ainda não tinha nem chutado a gol, né? E de repente virou a partida. O Geldi Dias Dávila disse que o Grupo City está repetindo os mesmos erros do ano passado, viu? Que não está montando um elenco legal para a Série A. Já mandaram jogadores que seriam boas opções de banco, pelo menos, embora. E que ele está achando que os erros se parecem muito. E parabeniza aqui o Fábio Mota que está entendendo mais de montagem de elenco, segundo o Geldi Dias Dávila, do que a equipe do City no Bahia. Torcedor com a gente. O detalhe rapidinho do Grupo City esse ano é que o ano passado ele contratou quantidade porque precisava fazer um time. Então, nessa quantidade que contratou, muitos não vingaram. E esse ano, não. Eles contrataram qualidade. E pontual, né? Dispensaram muitos e contrataram qualidade. contratações pontuais. Agora já chega um aí que eu classifico, sei lá, não sei se vamos me chamar de maluco, como se fosse um Lucas Mugni, o Depenha. Ah, certo. Eu vi alguém comentar isso também nas redes sociais. Eu falei isso ontem até na transmissão, porque quando você fala de um cara que anota seis, sete em tudo, porque tem um bom chute, é bom de compor elenco, bate bem falta, bate bem escanteio. De lateral. É um gol de passe. Já jogou de lateral. Falei, poxa, é o Mugni que a gente deixou rir, né? Eu tô falando isso porque o torcedor, quando viu a possível contratação do Depenha, o Depenha tem mais força do que o Depenha. Eu vi um torcedor falando no Twitter, Rogério Senna vai botar de lateral esquerdo. E não é que ele já jogou de lateral esquerdo? É. Eu tinha o Depenha. Agora, ele, o Rogério falou ontem, olha, vai repetir daqui a pouco quando a gente rodar aí com o Rogério, ele disse, olha, eu tenho que ir quebrando o galho aí com o Cicinho, porque o Rian, só lá pra Júnior, também o novo contratado Diago Borducci, também só chega depois da segunda janela em Júnior, quando termina a etapa europeia. E aí eu não entendo porque ele me deu o Caio. E o Rian tá nessa aí, e o Caio Roque não emplacou. O Géo tá dizendo isso, que não era pra ter liberado o Cândido. O Matheus Bahia, eu tava até conversando com o Valencia, que tinha um fator já entre a torcida e a avião desgaste. Ok, tá jogando muito bem, tá emprestado, tá? Bahia pode negociar ele junto com o Ceará pra outros clubes de fora ou até com o próprio Ceará, mas tá jogando muito bem. Ontem deu outra assistência pra gol na Copa do Nordeste. Mas o Cândido, cara, assim, Fabrício, se o jogador saiu, já falei isso aqui algumas vezes, o treinador concordou. O jogador não vai sair sem... É. Não, Rogério, o tal jogador aqui vai sair. Não, pode liberar. É. Cara, o Cândido, por que o Cândido não ficou? Isso que eu não entendo. Eu acho bom jogador. Bom jogador. Não foi mal no passado, não. Fala, torcedor. Fabrício Cunha, boa noite. Aqui é Marco de Madre de Deus. Eu quero saber de vocês aí, o contato de Rogério Cine, vai até quando, Bahia? Dá pra me explicar aí? Tô aqui no aguardo. Acho que até 2025, né? É, me parece 2025. Pode olhar aqui agora. Até quando o Cid ficar. O Cid não vai demitir ele, gente. O 2025. E essa coisa de até quando vai o contrato? Até 2025. Aí vai, renova. Se o Cid estiver satisfeito com o trabalho. É, e não é de demitir, gente. Esqueçam isso. Boa noite, bancada top da galáxia. Tô aqui em Serrinha, ligado em vocês. Domingo é vitória 3x0. Gibas, valeu, Gibas. Tomara, viu? Torcedor com a gente. 8 horas 24 minutos. Eu vou pro intervalo. Na volta tem mais de Bahia, tem mais de Vitória. Tem Rogério Cine falando, tem Fábio Mota falando. Segura aí que a gente volta já. A resenha preferida do seu rádio. Bate bola, volta já. Meu amigo e minha amiga, de segunda a sexta, às oito da manhã, o sistema é bruto no Balanço Geral. Aqui as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. Entrevistas, trânsito e, é claro, você. Queria que você desce meia dúzia de borrachada nesse gareador. Queremos ouvir suas denúncias e opiniões. O nosso compromisso é trazer a verdade nua e crua até você. Balanço Geral, de segunda a sexta, às oito da manhã, porque você já sabe, o sistema é bruto. Sociedade, há cem anos, contando e fazendo história. Líder de mercado há vinte anos com a venda de caminhões novos, um grande estoque de caminhões seminovos, um pós-venda com peças originais com até doze meses de garantia, pneus nacionais importados, baterias Duracell, além de uma oficina completa em todas as nossas filiais, com a melhor mão de obra. A Bravo Caminhões e Ônibus oferece o melhor para você pegar a estrada com a segurança e credibilidade que só a Volkswagen tem. Te esperamos em uma de nossas filiais na Bahia. Ligue 719-9903-9600. Bravo Caminhões e Ônibus, sempre em movimento. Uma função do vereador em Salvador. Rapaz, melhorar a cidade, né? Trabalhar pro povo. Organizar a cidade. Pra fiscalizar o prefeito. Tá certo. Os 43 vereadores eleitos são seus representantes no Poder Legislativo Municipal. Elaboram leis e atos em prol da população, fiscalizam o executivo e cobram melhorias para a cidade. Fique atento ao trabalho da Câmara e acompanhe seu vereador. Câmara Municipal de Salvador. A Casa do Povo. A Casa da Cidadania. Sociedade Salvador Maria Oito horas, vinte e sete minutos na Bahia. Baixe nosso aplicativo. Sociedade Bola na Sociedade. Oito para mim, que eu bato no peito, boto no chão. De volta com o Bate-Bola, abraçando o Josafá Sussão, o Atanásio Alves, Sérgio Gamo, Moisés Pio Carneiro. Também a Ana Machado. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente no canal oficial no YouTube. Brené, Fábio Mota falou, Vitória está com parceria com o time do Itabuna, que vai disputar a Série D. Conta para a gente, Brené. É isso, o Itabuna, Fabrício, que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Por conta da ajuda do Vitória, a gente lembra que, acho que em janeiro deste ano, o próprio Itabuna chegou a falar que iria desistir da vaga. Mas por conta dessa parceria com o Vitória, ele vai sim jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Vai mandar os seus jogos em Pituassu, lembrando que a estreia da Série D do jogo do Itabuna será no dia 29 deste mês, contra o Real Noroeste. O Itabuna que está no grupo com o Aldax do Rio de Janeiro, Democrata do São Luís, Ipatinga, Nova Iguaçu, Portuguesa do Rio de Janeiro, Real Noroeste e o Serra. Não é um grupo assim tão fácil não. Pega muitos times do Sudeste, só lembrando que o Nova Iguaçu meteu oito no Itabuna, lá no Mário Pessoa, Copa do Brasil, está no grupo do Itabuna. Verdade, cara. Mas o Fábio Mota vai explicar um pouco. Só que assim, o time vai ser reforçado. Sim, vai ser reforçado com os jogadores do Vitória e o Fábio Mota vai detalhar um pouco pra gente dessa parceria. Vamos ouvir. É muito importante para o Esporte Clube Vitória essa parceria. Vocês sabem que há muito tempo a gente tenta levar a marca do Vitória para o interior da Bahia. E não é fácil se você não tem o apoio de uma estrutura. Então isso aqui não é simplesmente uma parceria que vai nos beneficiar sim. A Vitória vai botar seu Sub-20, vai reforçar seu Sub-20 para disputar a Série D, vai dar minutagem aos meninos. Nós estamos também atendendo ao pleito do Itabuna, que estava sem condição de disputar a Série D. Além disso, essa parceria se estende a muito mais do que isso. Nós vamos ter o nosso núcleo em Itabuna, no espaço do Itabuna Esporte Clube, que é uma área que existe lá com dois campos de futebol, uma área grande, que depois o Rodrigo fala. Nós vamos ter lá o núcleo do Vitória em Itabuna, que vai servir para todo o sul da Bahia, uma parceria entre Vitória e Itabuna. Vamos criar lá a nossa primeira sede do interior da Bahia, podemos dizer assim, onde a gente vai montar escolinhas, vai fazer base, certo? Em parceria com o Itabuna. Então é muito importante para aquela ideia que a gente tem de interiorizar a marca do Vitória. Vocês sabem que a região sul sofre muita influência do sul do país. Lá tem muito torcedor ainda dos clubes do sul, do sudeste. E a nossa ideia é de a gente sedimentar a nossa bandeira lá no sul da Bahia, de fortalecer. A gente recebe muito pleito de pessoas de Ilhéus, que querem fazer aqui testes de Itabuna, de Ubaitaba, de Gandu, de Aurelino Leal. Então agora esses testes de toda aquela região vão ser feitos. O Vitória vai ter o Vitória em Itabuna junto com o Itabuna. Nós vamos ter lá funcionários do Vitória, vamos ter lá pessoas do Vitória, vamos ter lá uma escolinha do Vitória, certo? A gente fortalece a marca do Vitória, descobre talento em toda a região do sul. Basta dizer que a Aldaí, por exemplo, saiu de lá direto para o Flamengo, nem passou por aqui porque não tinha oportunidade de chegar até Salvador. Tem cidade do sul que é muito longe para chegar a Salvador. Então, se as pessoas não chegam até Salvador, nós vamos chegar até as pessoas. Vamos levar o Vitória para dentro de Itabuna, vamos ter o Vitória lá dentro, dentro dessa estrutura. Parceria é muito interessante, Fabrício, porque é o seguinte, vou pontuar aqui algumas coisas dessa parceria. Como eu falei, o Itabuna vai jogar no estádio de Fituassu, aqui em Salvador. Vai receber cerca de 15 jogadores por empréstimo ao Vitória, do Vitória, sub-20. O treinador será o Laelson Lopes, que comanda o sub-20 do Vitória, que já esteve até aqui no bate-bola. Terá o Thiago Noronha, diretor da base do Vitória como gestor do Itabuna. E está no grupo, a gente já falou aqui da questão do grupo do Itabuna. Então, são 15 jogadores que serão cedidos por empréstimo, por empréstimo do Vitória. E o Laelson Lopes vai comandar o time. Bacana, viu? O Fábio Mota, mais uma vez, com uma visão interessante. Como ele disse, vai dar minutagem aos garotos, numa disputa de um campeonato nacional, uma Série D. Tem seu nível de dificuldade, até pelo grupo que está. Você viu aí, tem o Aldax, tem o Noroeste, tem o Nova Iguaçu, que goleou o Itabuna durante o jogo de Copa do Brasil. 8x0 lá no Mário Pessoa. Vão jogar em Pituaçu, justamente porque serão municiados por atletas aqui da capital, que jogam no Vitória. Então, geograficamente, tem que ser dessa forma, para possibilitar ainda mais que a parceria seja viável. Mas a ideia de manter o núcleo no sul do estado, e o Fábio Mota citou várias cidades, não citou ideias, hein, Fábio Mota? É muito interessante, porque de lá muitos talentos surgem, né? Então, acho que o Vitória acerta em cheio. O Fábio Mota, mais uma vez, mostrando ali o seu lado visionário, para fazer com que a marca do Vitória se amplie ainda mais, né? E chegue ao interior com muita força. Eu acho que isso vai, inclusive, fazer com que muitos garotos enxerguem o Vitória mais de perto, né? Isso é bastante importante. Bacana a parceria. É aquela força, né? Isso faz parte da reestruturação do Vitória, você poder expandir para o interior, porque muitas vezes você coloca seu time, mas tem algum cara lá do Itabuna que termina estourando. Então, esse cara já terá o endereço certo. E ele disse que funcionários do Vitória estarão atuando nesse núcleo, né? Isso e é. Não é aquela parceria de, ah, Fabrício está lá com o Manuel cuidando dos garotos, eles são do Itabuna. Não, Fabrício e Manuel são funcionários do Vitória e estão lá. Isso é muito importante para dar essa capilaridade, para deixar, de fato, a coisa acontecer. E é aquela força que a gente sempre prega, né? Para o Bahia e Vitória no interior, potencializar a sua marca no interior. Muitos torcedores reclamam, né? Do Bahia e do Vitória. Ah, porque não faz aqui também um plano de associação também para a galera que está no interior. Tem aquele plano de associação, mas não tem aquele feirão como rola aqui em Chóps, que teve do Vitória recentemente. O Bahia também com ônibus itinerante em vários bairros. O Bahia chegou a atingir 70 mil sócios. O Vitória, hoje pela manhã, estava com mais de 36 mil. 36 mil sócios. Já vou atualizar os números. Então, Fabrício, eu acho que potencializa muito essa parceria do Vitória com o Itabuna. E ia ser uma pena o Itabuna, tendo a chance de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, ficar sem disputar. Porque a gente sabe que é uma projeção, né? A Juazeirense e a Jacuipense já conseguiram isso, chegar na Série C. E é uma pena que não permaneceram, mas quem sabe a gente vê algum time baiano, quem sabe um dia na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vocês veem a realidade do time do interior, né? O Itabuna... O Itabuna, sem ser, Bahia e Vitória. É, a realidade do time do interior. O Itabuna, no ano passado, teve investimento de SAF. Fez uma belíssima campanha no Campeonato Baiano, que o credenciou para a disputa da Série D e Copa do Brasil. A SAF acabou saindo. O Itabuna, esse ano, ficou sem esse suporte e foi um vexame. Caiu no Campeonato Baiano, foi goleado de maneira, sabe, escabrosa na Copa do Brasil, aquele 8x0 lá no Mário Pessoa. E agora sim consegue um oxigênio, que é essa parceria com Vitória, para disputar a Série D. Mas não é fácil fazer futebol no interior da Bahia. São 8 horas e 34 minutos. O Itabuna, não sei se você tomou conhecimento, eu tomei. Mas só que a coisa é tão perigosa, que eu prefiro não falar porque eu não tenho provas. Então, você pode falar alguma coisa quando ela é meia perigosa, quando você tem provas, quando o cara vier, você está aqui à prova. Então, essa cor do Itabuna, eu não tenho prova, mas diz que o negócio lá não foi feio. Foi feio, né? Pois é, rapaz. Uma pena, viu? 8 e 35. Bom, tem mais de Rogério, né, Manuel? É, nós temos Rogério Sene. Agora eu vou dar uma boa notícia. Olha, olha, olha. Para o torcedor. Everaldo se recuperou. Treinou normalmente hoje. E está à disposição de Rogério. Amanhã o time vai voltar aos treinamentos, viajar no período da tarde para Porto Alegre, deve ser em voo especial. Hoje os jogadores que atuaram mais de 45 minutos, terminaram fazendo treinamento mais leve. E aqueles que atuaram menos de 45, pegaram mais pesado. O Everaldo, inclusive, pegou na parte pesada, que já está recuperado do problema que teve na Cusco e à disposição do Rogério Sene. Rogério Sene agora nos fala com relação à entrada de Cicinho na lateral direita do jogo de ontem. Veja bem, eu poderia hoje ter escolhido o Juba para começar naquela função, mas eu tenho que pensar no próximo jogo, né? É uma função que machuca um pouco a gente, que incomoda. Porque nós temos um jogador para essa posição que vai chegar em julho. E até então, qualquer coisa que eu faça é praticamente uma adaptação, né? E o Cicinho ficou um tempo parado, longo, já faz acho que uma semana mais ou menos, é de que está treinando já com o grupo e tudo. E eu visando os próximos jogos, eu achei que era importante ter um jogador mais de marcação naquela posição e que pudesse construir sem tanta obrigatoriedade de chegar ao fundo, dando esse espaço para o Biel fazer naquela região, né? O Gianluca acaba caindo muito por ali, mais ou menos como o Rezende faz quando joga, só que o Rezende tem o pé esquerdo, mas eu achei que o Cicinho fez um bom primeiro tempo, talvez uns destaques, uns pontos positivos, mesmo não sendo um lateral esquerdo de origem. Primeiro que ele tem muito boa vontade de fazer, de participar, ele sempre falou, conta comigo onde você precisar. Então isso eu acho que é um cara muito querido por todos, trabalha muito firme, eu acho que melhorou muito, já falei outras vezes, o condicionamento físico desse ano para o ano passado, quando nós chegamos, ele estava mal fisicamente, eu acho que ele se condicionou bem, o trabalho feito também de readaptação dele agora também foi bem legal, feito por aqueles que fazem a transição. Então eu acho que foi um ponto positivo, dentro das dificuldades que a gente sempre tem de deslocar ou o Rezende, ou o Cicinho, ou o Juba para aquela posição, eu acho que o Cicinho fez uma partida justa, uma pena o cartão amarelo, num lance bobo que a gente fica com a expulsão do último jogo, a gente fica meio apreensivo, porque como é jogo único, eliminatório, e eu acho que aí sim, precisava do Juba, para dar um pouco mais de... O Juba entrou fazendo uma linha de quatro, indo mais ao fundo, com o Oscar junto com o Tassiano na área, né, e aí a gente teve um pouco mais de peso na área, e com o Canhoto fazendo o ataque ao fundo. Depois que fez o gol aí, Gilberto estava cansado, ficou um pouco mais atrás, abrimos o Ademir na direita, aliás, o Ademir ia entrar no momento do gol no lugar do Gilberto, a mesma alteração que nós fizemos contra o Maranhão, porque eles não estavam atacando a gente, e ainda eu tinha uma troca, eu pensei, depois eu ponho o Ademir para o lado, no lugar do Tassiano, e recomponho com áreas, né. Mas daí, no momento da troca, nós fizemos o gol, e aí eu resolvi segurar um pouquinho mais. Muito bem, agora, com relação ao Carlos de Penha, ele já está fazendo exames, e a qualquer momento poderá ser anunciado oficialmente pelo Esporte Clube Bahia, e ter o seu nome publicado no BID. Hoje correu uma notícia, uma parte dessa notícia de revela, nós já falamos, e parece que na sexta ou quinta-feira passada, sobre o interesse do Grupo City no garoto Pedro Lima, jogador de 17 anos, que é da equipe do Esporte. Hoje surge também outro nome, e esse nome seria um jogador de peso, contratado pelo Grupo City por 20 milhões de euros. Mas, essa notícia diz que vai para aquele braço da Europa, do Grupo City, que pode ir para o Manchester City, ou para o New York, que não é a Europa agora, é a América do Norte, ou o Girona também da Europa, da Espanha, Girona da Espanha. Então, esse jogador, é um jogador que atuou até no final do Campeonato Gaúcho contra Juventude, é o jogador que tem 18 anos, Gustavo Nunes, do Grêmio de Futebol Porto Alegre. Então, esses dois jogadores estão sendo monitorados para o Grupo City, mas pelo que se tem conhecimento, não esse núcleo daqui da América do Sul, do Esporte Rio e Bahia, e sim da América do Norte da Europa, como se diz na gíria, os primos ricos do grupo. Então, vamos aguardar aí o Pedro Nunes, o Gustavo Nunes, aliás, sairia uma média aí de 20 milhões de euros, o que dá aproximadamente 80, 105 milhões e 800 mil. Por esse jogador, o Grêmio que tem 70% dos direitos econômicos desse atleta. Outro detalhe aqui do Esporte Rio e Bahia rapidinho, o Emerson Ferretti foi até Brasília e teve um encontro com o ministro do Esporte, André Fufuca, que foi recebido o Emerson Ferretti e foi buscar verbas da lei que dá incentivo ao esporte amador e tentou captar esses recursos. Durante a reunião, foram apresentados à Fufuca projetos, por exemplo, de modalidades que o Bahia tem interesse em ingressar e a estrutura do Centro de Treinamento Olímpico a ser inaugurado em solo baiano. O Bahia está expandindo a atividade esportiva e é necessário conversar com todas as esferas governamentais, assim como confederações esportivas das modalidades. E só para confirmar a sua informação aí, o Carlos de Penha acabou de se despedir aqui do Inter nas redes sociais. Mas já está aqui já fazendo exames médicos aqui. Ele já terminou se despedindo do pessoal e agora outra coisa que eu fiquei de queixo caído. Você sabe que a arrecadação de ontem foi R$ 545,00. Ah, rapaz, esse assunto é bom, viu? R$ 7.650,00. Rapaz, o que é isso aí, Manoel? Rapaz, você sabe que a renda da Copa do Nordeste nessa fase de jogo único é dividida 60% por vencedor. O Bahia levou 60%, o esporte levou 60%. Muito bem, R$ 547.650,00 sobrou aí para dividir entre o Bahia e o Sorte R$ 66.800,00. 60% do vencedor, o Bahia levou dessa quantia R$ 40.080,30, enquanto que o Náutico levou R$ 26.272,00 e R$ 0,20 as despesas foram de R$ 480.849,00 e R$ 0,50,00 que inclui taxa de federação, arbitragem, somente da operação do estádio, R$ 286.000,00. Caraca, você vai fazer um evento na Arena Fute Novo, jogo de futebol, para você operacionalizar o jogo, você gasta mais de R$ 400.000,00. O Bavi, uma decisão de campeonato. R$ 1.700.000,00. R$ 1.700.000,00 de renda, mas mais de R$ 700.000,00 foi o custo operacional do estádio. É surreal, né? Quanto maior a renda, mais é o gasto. Quanto maior o público, mais é o gasto. Tem aí o nosso grupo, os bordeirões especificando o que foi gasto. É que quando você olha assim, por exemplo, assistência médica, ambulância, quadro móvel, lanche para a polícia, então você vê que o que vai no bordeirão é realmente muito grande com relação à renda de futebol. Agora, caraca, você tem uma renda de R$ 547.000,00. O time vencedor do jogo leva R$ 40.000,00, menos de 10%. Aí é como dizem os nossos conterrâneos de Sergipe, aí é de lascar. É por isso que os clubes hoje, eles pedem, fazem campanha, agora o Vitória fez feirão, o Bahia também, com ônibus itinerante, porque a questão de se associar, né, Fabrício? Porque é muito importante... A bilheteria está muito fraca. É muito importante ele ter aquela renda fixa mensal de sócios, né? O Bahia bateu R$ 70.000,00, o Vitória ultrapassando, uma marca de R$ 36.000,00 pela primeira vez, chegando na história, o Bahia também pela primeira vez, chegando a R$ 70.000,00. Então, a cultura de associação no Brasil finalmente está começando a vingar, né? O Bahia hoje só fica atrás de Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio Inter, se não me engano. E o Vitória também alcançando números bons. Então, finalmente, o torcedor entendeu a importância que é se associar. Agora mesmo, a torcedora do Vitória me mandou uma mensagem dizendo que não conseguiu renovar o plano dela e por isso vai ficar de fora para o jogo de domingo contra o Palmeiras. Está vendo a importância de se associar? Aí, vacilou, né? Vamos para o intervalo, oito horas e quarenta e quatro minutos. A gente volta para o último bloco do Bate-Bola. Segura aí. A resenha preferida do seu rádio, Bate-Bola, volta já. By Night. Os maiores hits das pistas estão aqui. A sociedade transforma a sua noite em uma pista de dança. E as suas noites de sábado, agora são mais quentes. By Night. Todos os sábados, às sete da noite, aqui na sua... Sociedade. Chegou o Pitu Remix. A Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix. A Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha de janeiro. A janeiro pra se jogar. Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix. Beba com moderação. O Boi Preto Prime celebra 25 anos e convida você para um jantar com preço especial. São as melhores carnes e o buffet mais completo em um ambiente aconchegante com melhor atendimento por apenas 129 reais. Todas as noites, de 19h às 23h, venha aproveitar a qualidade e o sabor que só a experiência de 25 anos o Boi Preto pode proporcionar. Promoção Boi Preto Prime 25 anos. Todos os dias, rodízio no jantar por apenas 129 reais. Mais informações, 713328844. Promoção por tempo limitado. Oi, gente. Aqui é a Raquel Cherazade e eu quero falar da nova temporada da Grande Conquista que euzinha vou apresentar na Record. Aqui na Grande Conquista, tudo é muito. Como assim? Tem perrengue? Tem perrengaço. Tem conflito? Tem conflitaço. E as provas? As provas tem provaças. Dia 22 de abril, às 15h para as 11h da noite. Eu te espero na nova temporada da Grande Conquista, um elite completasso da Record. Oito horas e quarenta e sete minutos da Bahia. WhatsApp Sociedade, 719-9656-1025. Bate bola na Sociedade. Fabrício Cunha. Fala pra mim que eu bato no peito, bato no chão, último bloco do bate-bola pela Rádio Sociedade. O torcedor, claro, participando com a gente aqui através do nosso WhatsApp. Fala, torcedor. Fabrício Cunha, boa noite. Boa noite, Messias. Boa noite, Coelho de Meneza. Aqui é David Itaberaba. Ô, Fabrício, por favor, passa meu áudio. Eu tenho mais de 20 áudios aqui que eu mando. Infelizmente, por conta da concorrência, vocês não estão passando meu áudio. Tá no áudio. Entendeu? Eu falei porque eu escuto bate-bola todos os dias. Todos os dias. Vou ficar ligado em você, viu? Mas foi pro ar. Você viu que o seu áudio foi pro ar. Um abração pra todos aí da gostosa Itaberaba. É, um abraço aí pro Nana Santana de Itaberaba. Um abraço pra você, Henrique de Tinga. Fala, Henricão. Boa tarde, bancada. Um abraço. Camutanga e Wagner Leonardo. Lembram a grande dupla do Bahia, Celso e Estevam. Estevam e Wagner Leonardo, os mais técnicos. Já Camutanga lembra Celso, brigador e pegador. E olha, eles têm uma coisa em comum, Camutanga. Bate falta tão bem quanto batia Celso. Pra mim, essas duplas são uma das melhores que já tiveram no futebol da Bahia. Não passa nada. Henrique de Tinga, Lauro de Frival. E vão fazendo história no Vitória. O título da Série B por si só já é algo histórico. No Bahia teve uma que foi histórica também. Roberto Rebouças e Zé Otto. Nossa. E no Vitória também uma dupla Continho e Romênio. Essa dupla aí pro cara entrar naquela defesa de queimunido e atestado de óbito. Qual vai, Guêmes? Só lembrou os bons. Teve uma também que me chama a atenção. Vitor Ramos e Canu. Fala, torcedor. Agora teve uma também, meu amigo, que essa é pra esquecer. Duas. Néo e Rubão, Milton doói e Cametá. Rapaz, Milton doói e Cametá. Néo Rubão já ouviu falar aí, viu, cara? Fala, torcedor. Boa noite, galera do Bate Bola. O estádio, não disse que é do Bahia, rapaz? Ele comete de uma renda de 15,45 mil. O Bahia, que é dono do estádio, fica com 40 mil só. Me explica isso aí, por favor. Ontem, ontem, tem que dividir o lucro, né, com o Náutico, 60,40. É jogo único. É. Mas mesmo que fosse todo do Bahia, seria 100 mil, seria quase nada, né? Mas eu acho que o Bahia recebe um percentual por mês da Fonte Nova. Ele não tinha esse contato. O Bahia recebe um percentual. Mas que o operacional é um dinheirão, é, viu? Fala, torcedor. Fabrício Gunha, boa noite. Aqui é Gerson Mota de Serrinha. É sistema de Rogério Senne, é um sistema retranqueiro que eu chamo. Ele é pra quê? É pra manter o Bahia na Série A o ano que vem, aliás, esse ano? Ou é pra chegar numa situação melhor? Qual a opinião de vocês aí? Eu acho que tem que chegar numa situação melhor. A gente falou até isso agora há pouco. Eu acho que tem que chegar numa situação melhor. Eu não acho nem o esquema do Bahia ruim, não sei vocês, mas o que eu acho que falta mesmo é ele mudar o esquema quando o jogo perde. O que o Bahia tá saindo é pelos valores individuais. E eu acho que o torcedor tem que se acostumar muito com esse estilo de jogo do Bahia, de tocar bola, tocar bola, tocar bola, o que é filosofia do grupo, tá? Agora chuta mais, né? É, chuta mais. Agora quando o Rogério foi na Espanha, depois das férias, né? Eu lembro que ele tava conversando numa conversa que ele teve com o treinador do Girona, ele falou, cara, hoje o seu jogo foi mais de 700 passos, eu quero implementar isso no Bahia também. Então, esse é algo aqui que vai sonar normal. O que eu acho que falta aí, o Rogério admitir isso na coletiva, a gente ouviu agora há pouco, é em algum momento arrematar pro gol. Esse início tem que ter um fim. E o Bahia, às vezes, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá e não consegue a chance mais aguda. Tem que exercer um predomínio que vá pra frente, não estéreo, aquele que você cerca, seca e não vai. Tipo Aramilismo. A noite, Rádio Sociedade, já que Dorival Júnior vai estar aí no Barradão, domingo, ele pode enxergar aí Wagner, Leonardo e Camutanga na zaga aí. Pode até, quem sabe, no futuro, pintar na seleção brasileira. Aqui quem fala é de seu de Laura de Freitas. A gente precisa de zagueiro, viu, cara? Aqui na terça também pra ver Bahia e Fluminense, quem sabe se ele não possa ver Gabriel Xavier. E depois no Bavi, e o Brasil, perdão, o Brasil necessita, a seleção brasileira necessita de zagueiros, tá? Com perna esquerda, não tem não, cara. Wagner, Leonardo e Gabriel Xavier. É, o Wagner pra mim tem um grande talento. Alguns vão me chamar aí de maluco aí, não, o Wagner não na seleção, por que não? É, mas a gente sabe como é, né? Ele tem que escalar alguns degraus aí, mas é um cara de muita qualidade. O Quilom Black, Mários de Brotas. Fala, Quilom Black. Nada, Quilom Black é Mários. Rapaz, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Que amor é esse? O que o Rogério Senna tem com Iago Felipe? É, rapaz, com Iago Felipe. Tem jogador que é o jogador do time, é o jogador de esquema. Quando é esquema que eu falo, é esquema tático, não é nenhum outro tipo de esquema, não. Ele faz o esquema que o técnico gosta. Olha, você vai entrar para poder fazer isso e isso. Ele vai lá e cumpre tudo que o técnico manda. Então, às vezes, o treinador tem um cara no time, e o Rogério tem o Iago Felipe, que cumpre, olha, eu quero que você vá lá para a lateral direita marcar aquele lateral, ele vai. Eu quero que você fique grudado lá na frente para evitar esses zagueiros de subir, adversário, ele vai. Então, é o cara de esquema. Quando eu falo esquema, é esquema tático. E o treinador gosta, porque todo treinador tem um tipo desse jogador para poder fazer aquilo que ele gosta. E o próprio Rogério já chegou a afirmar que o Iago é o substituto imediato do Everton Ribeiro, né? Então, isso mostrou isso. Ontem, quando ele entra, eu coloco o Everton e tiro o Iago. Perfeito. Olha o Neymar ali, o Neymar está... O título hoje lá, a Copa lá... E ele entrou? Não. Só foi lá em dinheiro de obra pronta. Foi pegar a medalha. Porque ele não está ainda apto, né? Não, ainda não. Ainda não, né? Mas está quase lá. O Neymar foi lá, botou o uniforme, estou dizendo que ele vai forçar a barra para ir embora e que o Flamengo seria uma das direções do Neymar. É bom lembrar que o Neymar pensa na disputa da próxima Copa do Mundo em 2026 e o planejamento dele deixou claro quando foi contratado. Pelo... Ao Ilau. O Ao Ilau. Ele disse o seguinte, a tendência é eu ficar dois anos e jogar depois dois anos em outro lugar. Pode ser que ele venha para o Brasil para se reaproximar da seleção brasileira, porque a Copa do Mundo em 2026 talvez seja a última, talvez dão praticamente certeza que seja a última oportunidade do Neymar conquistar o título de campeão mundial com a seleção. Se ele estiver bem, né? É a bola que está jogando aí. Eu acho que recuperado com o futebol ali, nota 6-7, ele acaba ainda tendo espaço. Tem que ser no grupo. Eu acho que ele jogando, é isso, mesmo não sendo protagonista da seleção, acho que vale levar para o grupo, sim, para a Copa do Mundo. Não quer dizer que ele vai ser titular absoluto, mas acho que vale a pena se ele estiver jogando em plenas condições físicas. Até quando, Pedrinho? é o daqui, Vadinho de São Cristóvão. Fabrício, como sempre, você arrebenta quando narra os jogos do Bahia. Rodou gol hoje, a gente rodou na abertura, o primeiro gol do Bahia. Lembrando que ontem teve gol do Tassiano, teve gol do Estupiano, teve gol também do Jean Lucas. Torcedor participando com a gente aqui. 8h55, dá para a gente ir aos poucos finalizando. Eu vou começar com o meu grande amigo Manuel Messias, as últimas do Tricolor de Aço na edição de hoje do Batembol. Com as últimas do Bahia, o técnico Rogério Ceni já vai ter a opção de Everaldo para o jogo contra o Internacional. Pode fazer um ataque diferente. Amanhã, no treinamento, é que ele vai na cabeça dele definir o jogo. E na tabela básica da CBF já está Bahia e CRB aqui na Fonte Nova. Dia 24 deste mês, esse jogo pode ser antecipado para o dia 23. Então, é sinal que o negócio vai apertar e o técnico Rogério Ceni vai ter que se virar para escalar esse time nessas oportunidades. Porque pode ser que coloque a semifinal no dia e a outra no outro. E aí, alguém cai para a terça. Aí, ficaria bem apertado realmente para o Bahia. Semifinal será contra o Segui B. O Sport já passou, está aguardando o representante Fortaleza ou Alto. Agora, o Bahia jogar na terça sendo que o Bavino domingo. é o Alto. É o Alto. Fortaleza e Alto no sábado. Só recapitulando aqui, já que o Manuel me lembrou, dizer que o Sport ontem bateu o Ceará por 2x1. Foi um jogo interessante. O Sport fez 1x0. O Náutico empatou com o Recalde e aí no fim o Rafael Thierry, o Ceará empatou com o Recalde e aí no finzinho o capitão Rafael Thierry. Ele desarma a jogada e vai para a área fazer o gol. E a jogada é bacana porque deixa para ele, ele bate forte no cantinho e aí o Sport consegue naquele momento o gol da classificação para levar aí abaixo o estádio da Ilha do Retiro ontem nesse grande resultado do Sport que avançou para as semifinais da Copa do Nordeste. o CQB tinha avançado na terça nos pênaltis, conseguiu avançar diante do Botafogo da Paraíba. Ontem o Bahia avançou diante da equipe do Náutico e sábado teremos aí Fortaleza e Autos valendo vaga nas semifinais da competição. Só resta aí esse semifinalista para compor as semifinais que devem acontecer entre 23 e 24. Mandando um grande abraço para meu amigo Jorge Tadeu. Grande Jorge Tadeu. Ele fala assim e ele é vitória, viu? Wagner Olada é um ótimo jogador. Mas falar em seleção agora peraí. Ele tem muita qualidade mas a gente sabe como é que funciona essa coisa da seleção. Breno e as últimas! Vamos lá Fabrício pegou desprevenido bebendo água. Mas vamos lá o Bruno Vini novo contratado Bruno Vini contratado treinou hoje em separado fez um treinamento físico uns testes exames físicos também a tendência é que treine amanhã com o grupo normalmente e se sair no boletim informativo diário no BID quem sabe possa estar apto para o jogo para estar ali comprando elenco do Vitória no jogo de domingo e fica a expectativa da chegada do Rainer ainda nessa sexta-feira para assinar contrato com o Léo. E quem sabe não avança ali as tratativas com o Keno, hein? Pois é, torcedor a gente fica na expectativa dessas negociações do movimento de uma vitória dos jogos no final de semana amanhã tem mais aqui mesmo às sete horas no Bate-Bola eu volto cedinho também com a Delos Carvalho às sete da manhã grande abraço até a próxima vamos acordar diária